Os deputados João Leite, sargento Rodrigues, presencialmente e remotamente a deputada delegada Cheira, também participando dos trabalhos da comissão. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a recomposição dos quadros de efetivo das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando-se o conteúdo, desculpa, considerando-se o contínuo déficit desses profissionais nos últimos anos. Presidência informa o recebido da seguinte correspondência. O senhor André Luiz Fantini Comini, encaminhando pelo portal Fale com as Comissões, solicitando o apoio desta comissão para a revisão do número de vagas para o cargo de auxiliar de perícia da Polícia Civil. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições da comissão, sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 3.245-2021, de autoria do deputado João Leite, que torna, que altera a lei 12.971, de 98, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. Altera a lei 12.971, de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras, tendo sido distribuídas comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer de mérito em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do Regimento Interno. O projeto de lei e análise propõe alterar o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei 12.971, de 98, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. O objetivo é excepcionar a obrigatoriedade da instalação da porta eletrônica de segurança giratória e individualizada, incluindo em substituição a obrigatoriedade da utilização de alarmes somado ao sistema de monitoramento ininterrupto, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 7.102, de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores. Além disso, a proposta modifica o nível de proteção do colete balístico a ser utilizado pelos trabalhadores no interior dos estabelecimentos. conclução, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.245, de 2021, na forma, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2, ficam acrescentados os artigos 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, os seguintes parágrafos, 3º e 4º, artigo 2º, parágrafo 3º, a porta eletrônica de segurança que se refere ao inciso 1 do CAPT, não é equipamento obrigatório nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras em que não haja guarda de valores ou movimentação de remuneratório. Parágrafo 4º, as agências e os postos de serviço das instituições bancárias e financeiras manterão sistemas de monitoramento ininterrupto e alarme com sensor de movimento. Artigo 2º, o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 12.971, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 3º, parágrafo único, o trabalhador que se refere ao CAPT usará colete à prova de balas de uso permitido, fornecido pela instituição bancária ou financeira ou pela empresa de vigilância, a qual será substituído quando expirado o seu prazo de validade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Comissões, 29 de novembro de 2022. A presidência coloca a matéria em discussão. Em discussão, o parecer. Sr. Presidente. Com a palavra para discutir o deputado João Leite. Queria agradecer à Vossa Excelência por trazer essa matéria, colocá-la para votação. Nós estamos tratando de postos de serviço do sistema financeiro, não das agências bancárias, onde tem dinheiro. Nós temos as pessoas entrando e saindo desses locais e a porta giratória acaba sendo um empecilho para o ir e vir das pessoas. E a outra questão é o colete balístico. A legislação de 1998 pedia um colete que pesa 6 quilos, 8 horas. Esse agente de segurança, com colete de 8 quilos, é sacrifício para esse trabalhador, para essa trabalhadora. O deputado Sargento Rodrigues, então, com muito cuidado, passa a receber, a recepcionar essa legislação, com seu parecer, um colete de 2 a 3 quilos. Melhor do que 8 horas, com colete de 6 quilos, trabalhando. Então, queria agradecer. É uma expectativa de todos os agentes de segurança para que essa legislação pudesse ser aprovada. E, com o parecer do deputado Sargento Rodrigues, nós temos um caminho melhor para tratar desta questão e atendendo também o pedido dos agentes de segurança. Deputado João Leite, eu queria agradecer a V. Exª, V. Exª, um integrante desta comissão. Teve a oportunidade de presidi-la também e conduzir os rumos desta comissão tão importante do Parlamento e, mais uma vez, dando uma contribuição com esse olhar atento às demandas sociais e, em especial, do setor da segurança pública. V. Exª fez uma intervenção através do projeto de lei que V. Exª apresenta. Eu diria de forma cirúrgica, numa lei que está datada de 1998. E o Parlamento, e em especial os parlamentares, devem estar muito atentos às transformações e às mutações que ocorrem do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico. Essas transformações devem passar e serem acolhidas o mais breve possível para que realmente haja um funcionamento dessa engrenagem. V. Exª fez aqui uma observação muito importante, por isso, na condição de relator, imediatamente, fazendo uma leitura rápida do projeto de V. Exª, se nós entendermos a necessidade de se adaptar e aperfeiçoar a legislação que, ora, nós estamos propondo alteração. Continua em discussão o parecer. Incessa a discussão. Em votação o parecer. Srs. deputados e a deputada, que aprova, permaneça com cinco anos. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria de segunda fase. Assumindo o comando dos trabalhos, coloco em votação os requerimentos 12.070, 12.071 e 12.072. Todos em turno único. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Sra. deputada, Srs. deputados, se estiver de acordo, permaneça como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado João Leite. A presidência passa-se à terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Considerando requerimentos de minha autoria, deputado João Leite, passa o presidente do trabalho da V. Exª para que a V. Exª também possa permitir que eu faça a leitura dos requerimentos. Tem a palavra a V. Exª. O primeiro requerimento que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para prorrogar o prazo de validade do concurso público destinado a selecionar candidatos para o curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 2022, o CFSD-QPPM 2022, cujo término está previsto para 3 de dezembro de 2022, assinando a importância e da necessidade de urgência quanto com o apoio dos pares. O segundo requerimento seja realizada a visita ao Batalhão da Polícia Militar, especialmente ao Pelotão da Polícia Militar no município de Presidente e Olegário, para verificar em loco as condições de trabalho dos militares, notadamente quanto a carga horária, infraestrutura e logística disponíveis. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares. O deputado João Leite acabou de chegar aqui à comunicação onde policiais militares estão sendo escalados sozinhos. É o famoso policiamento unitário que contraria, eu diria, mais de 200 anos dos cadernos doutrinários instituídos pela própria instituição. Contraria aquilo que é sagrado na ação policial, que é a supremacia de força. Não se pode colocar. E aqui tem policial feminina sendo escalada, inclusive, sozinha no policiamento, no centro da cidade de Presidente e Olegário. Portanto, é grave e nós precisamos fazer com que a comissão tome providência imediata. Isso, deputado João Leite, é um dos graves sintomas da falta de efetivo de uma das instituições das Forças de Segurança Pública que vem acontecendo em nosso Estado e que há tempos a gente vem cobrando e vem denunciando. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais predido por evidência para atender a solicitação do vereador Gilberto José da Silva, constante no ofício 01-2022, quanto a necessário aumento do efetivo policial no município de Sazedo. Salienta que o município com aproximadamente 40 mil habitantes conta com o efetivo de 28 policiais militares, número insuficiente para o adequado policiamento ostensivo da região. Ainda há necessidade de se criar patrulha escolar e rural na municipalidade. Outro requerimento que o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais seja realizada visita ao secretário de Estado de Governo, já que as informações que nós temos aqui com os titulares das pastas não estão vindo para esta audiência pública. Uma visita da Comissão de Segurança pela Secretaria de Governo para discutir a recomposição dos quadros efetivos das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando-se o contínuo déficit desses profissionais nos últimos anos. São os requerimentos. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. A senhora deputada e os senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos com voto da deputada delegada Sheilho, do deputado delegado doutor Eli Grilo, a quem vejo aqui também participando dessa audiência. Deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Quero agradecer também a participação do iluso deputado delegado Eli Grilo, se faz presente, acompanhando os trabalhos juntamente com a iluso deputada delegada Sheilho. Deputado João Leite, agora cedo ocorreu uma audiência pública aqui, através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, neste mesmo plenarinho, que nos antecedeu, cobriu todo o horário na parte da manhã. E, mais uma vez, deputado João Leite, a gente percebe claramente comissões invadindo competência da Comissão de Segurança Pública. Eu já tive o ruzelo de ligar para a secretária-geral da mesa para alertar, inclusive, a senhora Daniela, gerente-geral das comissões. Isso não pode ocorrer. À medida que uma comissão invade competência da outra, vai virando casa de mãe Joana. E aí, todo mundo pode fazer audiência aqui, bem entender, em cada comissão. Daqui a pouco, nós estamos discutindo aqui mecânica de avião, aeroespacial, ou seja, qualquer coisa, se a gente não cumprir o regimento eterno, que é uma lei. O princípio da administração pública, o primeiro princípio, é a legalidade. Portanto, deputado João Leite, para conhecimento dos pares dessa comissão, protocolei o seguinte requerimento, requerimento 12.145, serentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que resolva a questão de ordem a ser formulada. nos termos do artigo 165 e 169 do Regimento Interno, a presente questão de ordem diz respeito à aplicação do artigo 102 do mesmo regramento, uma vez que este estabelece especificamente as matérias de competência de cada comissão permanente desta Casa Legislativa. Nesse sentido, o inciso 6º do citado dispositivo define que cabe à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a linha A, as políticas de educação básica, profissional e superior, B, os programas suplementares de apoio à educação, C, a diversidade e a inclusão educacional, D, as políticas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, sendo que o inciso 15º diz que compete à Comissão de Segurança Pública, a linha A, a política de segurança pública, discutir questão de sócio-educativo, seja a privatização, terceiro setor ou qualquer coisa que desrespeita a essa área não desrespeita à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente sócio-educativo é um agente de segurança pública. Não tem vínculo com a Secretaria de Estado e Educação, não tem vínculo com as UENGs. Então, não há o que discutir na Comissão de Educação. Assim, continuo. A linha A, a política de segurança pública, a política de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de recuperação e de reintegração social de regresso ao sistema prisional e a defesa civil. Todavia, na pauta de hoje, da 47ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, agendada para hoje, dia 29 de novembro de 2022, o requerimento 13.538 requer a realização de audiência pública para debater a proposta do governo do Estado relativa à implantação da parceria público-privada na formação de profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas no sistema sócio-educativo. Não está em medida dentro das escolas estaduais, nem das UENGs do nosso Estado. Até que se prove o contrário, está no texto da Constituição, aprovado por esta Casa, a Emenda Constitucional 111, cuja relatoria coube a este deputado. o sistema sócio-educativo está no capítulo da Segurança Pública da Constituição do Estado de Minas Gerais. É só fazer uma consulta rápida lá na Emenda Constitucional 111, votada por este Parlamento recentemente. Portanto, deputado João Leite, o requerimento que nós aqui citamos, debatendo este assunto, em cumprimento de medidas e sócio-educativo, não obstante a matéria ser de competência da Comissão de Segurança Pública, como demonstrado acima, o tema proposto em que, pese sua importância, não possui nenhuma correlação. Aqui, deputado João Leite, nós que somos operadores do direito, os que são advogados, sabem que, de vez em quando, dá para fazer um contorcionismo jurídico e chegar a determinado lugar. Mas aqui não tem como. Nem com contorcionismo jurídico não dá para fazer qualquer interpretação mais abrangente, mais alargada, para que o regimento interno da Assembleia permita que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia discuta qualquer assunto voltado ao sistema socioeducativo. Trata-se notadamente de tema afeto à Comissão de Segurança Pública. Logo, indaga-se nessa questão de ordem. Um, qual o alcance do artigo 102 especial, inciso VI do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa? Dois, faça o artigo 102, inciso VI e XV do Regimento Interno do requerimento de Comissão 13.538 de 2022 é da competência da Comissão da competência requerimento que foi aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia? Poderia ser aprovado? Ora, indiscutível a incompetência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para apreciação, votação e realização de audiência pública prevista no requerimento em questão, o qual resta impedido de produzir qualquer efeito. Em vista do exposto, solicito a vossa excelência que resolva a questão de ordem, considerando a fundação apresentada e torne nule todos os atos praticados pela Comissão de Educação proferida nesta referida audiência pública citada no requerimento. Indago aos senhores deputados, membros efetivos da Comissão, se desejam fazer a assinatura do requerimento para assustar os efeitos desta audiência pouco que tratou de tema afeto à Comissão. Deputado João Leite. Tem minha assinatura, senhor presidente. Deputado e delegada Sheila. Sim, senhor presidente. Deputado delegado Elegrilo. O pastor tem que abrir o microfone. Isso. Presidente, boa tarde. Se me permite, antes de proceder meu voto, fazer uma alusão a esse fato. Fica à vontade. Bom, presidente, primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizar-lo pela brilhante eleição. Trabalhou muito, achei, até que os eleitores de vossa excelência não foram tão parceiros como eu achei que deveria ser, que vossa excelência teria aí o dobro de votos que teve. Mas como também muitos participaram e nós sabemos disso, quero cumprimentar, cumprimentar a delegada Sheila, cumprimentar meu companheiro, meu amigo, deputado João Leite, pelo brilhante trabalho que ele fez durante esse mandato, principalmente em relação às ferrovias. Nós sabemos que ninguém analisou muito a questão de quem trabalhou mais ou trabalhou menos, porque caso fosse analisado, deputado João Leite, vossa excelência, não teria dúvida de que continuaria como deputado estadual para nosso bom estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar o sargento Rodrigues, dar a ele o meu abraço, dizer que conto sempre com ele como representante da segurança pública e da mesma forma minha colega delegada Sheila. Deputado, em relação aos fatos à hora aí colocados, embora eu concorde com vossa excelência em número, gênero e grau, sócio-educativo está afeto relacionado à segurança pública, que muitas vezes ele faz a preservação, disciplina, encarceramento de elementos mais nocivos do que os adultos que nós temos no sistema carcerário brasileiro. Não é a idade que tem tornado menos ou mais violento. Mas, infelizmente, se nós formos analisar em termos de governo federal, que deixou o sócio-educativo dentro do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, vetando a entrada deles dentro da Polícia Penal, dentro da PEC da Polícia Penal da Emenda 103 ou 104 de Valência. Mas, nós fizemos isso através da nossa PEC 53, que virou a Emenda Constitucional 111, que foi dito por vossa excelência, uma PEC de nossa autoria e dentro do relatório de vossa excelência, como relator, foi inserido o sócio-educativo dentro da Emenda Constitucional 111, hoje sancionada pela Presidência e Mesa Diretora da Semana. Então, eu vou assinar com vossa excelência porque eu entendo que eles são da Segurança Pública, mas nós temos aí um problema que na minha ótica constitucionalização, porque nós inserimos dentro da nossa lei, da nossa PEC, mas no Governo Federal não foi inserido porque entenderam que se tratava de medida de sócio-educativo dentro da educação e não da segurança pública. Política de educação tratada no Governo Federal e nós, além de tratá-la dentro da educação, nós tratamos também dentro da PEC 53, a Emenda Constitucional 111, falando sobre isso. Então, eu vou assinar porque eu entendo com a vossa excelência, para mim isso é segurança, não é outra coisa, mas vai de encontro aquilo que o Governo Federal colocou. Ok? Meu voto é sim. Agradecemos ao deputado Eli Grilo, da mesma forma, Eli Grilo, quero agradecer a vossa excelência e os cumprimentos extensivos à minha pessoa, da deputada Cheiro, deputado João Leite, e vossa excelência já disse aqui, já deu o tom, tem hora que as urnas, elas não refletem o tamanho do trabalho que a gente realiza. E vossa excelência passou por essa experiência, trabalhou igual um louco aqui nessa casa e eu sou testemunha disso, testemunha da sua disposição, do seu vigor e da sua coragem em estar trabalhando e fazendo um árduo trabalho. Mas o eleitor nem sempre corresponde àquilo que vossa excelência disse a meu respeito, diz a respeito também do deputado João Leite, e é a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, quero cumprimentar a vossa excelência, tenho certeza que em qualquer momento que a vossa excelência necessitar do nosso apoio, aqui na casa, aqui na comissão, a vossa excelência será sempre muito bem-vindo e terá sempre toda a atenção possível aqui dentro desta casa. eu espero que vossa excelência também possa continuar o trabalho na vida pública, porque nós que gostamos de trabalhar, vossa excelência que trabalhou tanto tempo como policial civil e como delegado geral de polícia, com todos os degraus que vossa excelência percorreu durante a sua passagem pela atividade, vossa excelência sabe de quanto o serviço foi prestado à população. e eu tenho certeza que Deus é que nos guia, Deus é que sabe daquilo que é melhor para todos nós. Então, quero agradecer inclusive o apoio de vossa excelência ao requerimento, lembrando que o próprio constituinte originário também delegou aos estados a competência para tratar dessa questão de segurança. Lá no próprio artigo 144, nós que somos operadores do direito, nós não podemos ter apenas a responsabilidade e não ter a competência. Segurança pública é direito, é um direito de todos, responsabilidade de todos nós, mas é um dever do Estado. Falou o Estado-União, porque o Estado-União não é composto pela Polícia Militar, é a Polícia Civil. As infrações penais da União são bem separadas. Então, se segurança pública é um dever do Estado, será que é só para cumprir uma tabela ou se é para que nós, legisladores estaduais, também possamos atuar com, eu diria, com mais frequência? Eu sou intérprete dessa corrente. Se é dever do Estado, eu não posso falar que é dever e também não autorizar também que o legislador estadual esteja atento a essas questões. Infelizmente, nós temos uma federação, eu diria, esquizofrênica, para quem conhece um pouquinho do que é pacto federativo, porque aqui a construção da nossa federação saiu completamente esquizofrênica. A competência que nós deveríamos ter aqui deveria ser bem mais abrangente, inclusive na área penal. O que não ocorre. Mas eu tenho certeza que nós fomos felizes com a iniciativa de Vossa Excelência, uma PEC de Vossa Excelência e com a nossa contribuição que nós demos lá. Passaremos, já que tem muitas pessoas a serem ouvidas, eu vou pedir aos colegas deputados para a gente já adentrar aqui a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os seguintes convidados. o senhor Marcelo Alves dos Santos, diretor central de recrutamento e seleção da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado e de Planejamento e Gestão. O senhor João Eduardo Chaves de Paula, diretor central de gestão da Força de Trabalho, Secretaria de Estado e de Planejamento e Gestão, também representando a doutora Luísa Cardoso Barreto. O senhor Felipe Afonso Costa, superintendente central de administração financeira da Secretaria de Estado e Fazenda, representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado e Fazenda. O secretário Gustavo de Oliveira Barbosa e a secretária Luísa Barreto informaram a impossibilidade de comparecimento devido a outros compromissos já agendados anteriormente. Convidaremos também aqui o senhor Michael André Santos, sargento Michael André Santos, diretor de assuntos institucionais do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Nesse ato, representando o sargento Amaury Soriano de Oliva. Também convidamos o senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Bruno, desculpa, Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato de Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Paulo Vitor de Araújo Costa, diretor jurídico do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais. Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Bruno Pinheiro Caputo, representando a comissão dos aprovados no concurso de delegado de Polícia Civil. Galeno Aécio Simeão Gontígio, representando a comissão dos aprovados no concurso de delegado da Polícia Civil. A presidência informa aqueles que estão acompanhando a TV Assembleia, nós tivemos o falecimento de um ex-presidente desta Casa, então não será possível fazer aqui a extensão desse auditório, mas solicitamos a assessoria da Assembleia que faça a extensão dos trabalhos com a TV lá no cafezinho, lá no andar, ok? Está pronto lá? O andar SE. Então pedimos à nossa polícia legislativa que oriente aí os nossos convidados para que lá possam se dirigir. Ok? Deputado, eu posso dizer que você vai lá? Esquerda ou não? Direito? Está bom. Está bom, Bruno? Prazer. na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo a fazer aqui algumas considerações. Primeiro, agradecer aos nossos excedentes, excedentes da Polícia Militar, excedentes da Polícia Civil, da Polícia Penal, excedentes dos auxiliares de perícia, também que se fazem presentes aqui. Temos alguém do bombeiro aqui? Não? Do CFOPM, os excedentes do concurso, Polícia Civil, Polícia Penal, mas, de qualquer forma, agradecer a presença de todos os representantes aqui das Forças de Segurança, aqui, inclusive, na pessoa dos presidentes, dos sindicatos, também aqui, que aqui se encontram já, compondo a mesa dos trabalhos. É um tema, deputado João Leite, que a gente vem falando dele com certa frequência. Vassalência tem sido testemunha do nosso esforço aqui na Comissão de Segurança Pública. O deputado Eli Grilo, da mesma forma, tem se empenhado continuamente. A deputada delegada Cheira tem se empenhado continuamente cobrando do governo. Todos nós, isso não é um ato isolado deste presidente. é uma ação conjunta dos deputados e deputada da Comissão de Segurança Pública. Todos nós temos cobrado permanentemente, porque a gente sabe que o excedente procura o deputado Eli Grilo, procura o deputado João Leite, procura a deputada Cheira, procura o deputado Bruno Engler, procura todos nós e procura outros parlamentares também que não são membros efetivos da Comissão de Segurança Pública. Segurança Pública? Está aí? Não, mas não está aqui. Então, deixa eu fazer. É um assunto muito precioso para o conjunto de toda a sociedade. isso não é um assunto que a gente precisa ficar reinventando a roda. A necessidade de se recompor. Polícia, é bom que os nossos representantes aqui da CEPLAG e da Fazenda possam levar, eu vou tratar, deputado João Leite, o assunto é o seguinte, levar os nossos apelos, as nossas cobranças, eu evitar uma fala mais contundente. Por quê? Porque não adianta vir aqui na comissão, já adianta aos representantes, não venha com uma fala dizendo, olha, esse assunto é do chefe da Polícia Civil, é do comandante da PM. Eu estou calejado como deputado. Assim, estou aqui ao lado de um deputado de sete mandatos, que é o deputado João Leite. Eu estou terminando o sexto mandato. Então, a gente tem uma experiência dentro do Parlamento. João Leite está no 28º ano de mandato. Eu estou no 24º ano de mandato. Então, a gente sabe os caminhos. Então, muito antes dos senhores representantes aqui da CEPLAG e da Fazenda estarem lá, até pela, pelo menos, é uma percepção clara, pela idade, pela pouca idade dos senhores que aqui se encontram, os senhores não têm 24 anos que estão lá nesse órgão. Tenho certeza que não têm 24 anos. Mas eu estou aqui há 24 anos. Eu ajudei a fundar essa comissão juntamente com a nossa colega, a deputada Elayne Matuzinhos, meu querido Elegrilo, delegada Cheira, com a doutora Elayne Matuzinhos no final de 2002, porque as questões de segurança pública eram debatidas lá na Comissão de Direitos Humanos. E o senhor Durval Ângelo arrebentava com as forças de segurança pública lá na Comissão de Direitos Humanos. Coisa que a maioria dos senhores e das senhoras aqui nem sabe o que é isso. Nem sabe o que era feito com as nossas forças de segurança lá na Comissão. Um dia discutia a segurança pública, no outro dia Direitos Humanos. E porrete na polícia 24 horas por dia, até a nossa chegada aqui no Parlamento. Então, a gente está calejado com esse assunto. Eu tenho aqui o ofício do comandante da PM dizendo, olha, esse assunto é a COFIM. Por isso que eu não chamei aqui os representantes da polícia. Por que eu não chamei aqui o comandante da PM? Se eu chamasse, ele viria. E viria o titular da pasta. Se eu chamei aqui o chefe da Polícia Civil, viria o doutor Joaquim. Se eu não chamei aqui o secretário Rogério Greco pelo apreço, deputado João Leite, que nós temos pela pessoa dele, respeito, viriam. Mas não é um assunto, porque bate na porta da COFIM. E o não é CEPLAG e Fazenda, as principais pastas que dão o não. Eu tenho que, resposta do chefe da Polícia Civil, resposta do comandante da PM, falou, olha, estamos fazendo todo o esforço junto à COFIM, que foi criada para blindar quem? Então, para quem ainda não entendeu isso, para quem recebeu resposta diferente disso, é o presidente desta comissão, que exerce a presidência da comissão pelo sexto bienio, que está dizendo isso textualmente. É a COFIM, o carimbo do não é da COFIM. Agora, por que a gente insiste em cobrar do governo? Eu vou explicar para os senhores. Os senhores não são do ramo, eu sou do ramo, eu sou o segundo sargento da reserva. no final de 2010, durante o governo Aécio Neves, deputado João Leite, sob o comando do coronel Renato Vieira de Sousa, nós tínhamos 48 mil homens e mulheres na PM. Os senhores sabem quanto que tem hoje? 35 mil. Doze anos. Deveria ter aumentado efetivo, o que fez? Recuou. Precisa falar que a necessidade é urgente? Precisa dizer e nós temos um problema, senhores diretores da CEPLAG e superintendente, nós temos um problema em força policial que concurso tem que ser ano a ano, porque ano a ano sai uma leva. Não dá para deixar um lapso temporal de dois, três, quatro, cinco anos sem concurso em força policial. É diferente. Hoje, o concurso aqui dessa casa foi em 2010. Concurso da CEPLAG está fazendo agora, doze anos depois. Mas é completamente diferente, porque polícia requer vigor físico. Então, tem data de validade. Não adianta, eu não sou mesmo o sargento que comandou a viatura Rotam com os 25 anos. Eu não tenho mais a disposição física aos 58. não adianta eu ser reconvocado para a rua agora? Fazer o quê? Vou correr atrás de quem? Corro, treino, faço o possível, mas no dia a dia você exercer a função policial requer vigor físico. É por isso que a gente, nós de polícia, temos data de validade. Por que que o coronel completa 30 anos, ele vai nas gavetas dele, pega os papéis dele, tranca e vai embora? porque não dá. Não dá para você achar que você vai ser polícia com 65, 70 anos, não dá. É final, então tem que ir embora. E para ir embora tem que entrar outro. Mas para entrar outro tem que ter concurso. E se tem concurso em andamento, os senhores que são da Fazenda e da CEPLAG, um planeja, são duas pastas que tem que trabalhar muito sintonizada, olhe o custo-benefício. Olhe aí, isso aqui chama custo-benefício. Convoca os excedentes. Faz parte, deputado John Leite, faz parte do princípio da administração pública é a economicidade. Se você tem uma força de trabalho, ali pronta, passou nas fases do concurso ou está terminando as fases, por que não aproveitar? Eu tenho um... Talvez eu vou classificar aqui como defeito, porque para político deve ser defeito. Eu tenho um defeito comigo que eu falo o que eu penso. e eu falo isso abertamente nos meus vídeos. A minha primeira preocupação é quem está na ativa, que está sobrecarregado. Está sobrecarregado. E eu vou mostrar para os senhores aqui alguns documentos, vídeo. Sargento Juarez Gomes, trabalha comigo, meu coordenador político, está lá no gabinete nesse momento, visitando a cidade... Cadê a Laura? Vou me ajudar aqui. A Laura está onde? Destacamento de São José de Safira, pertencente a 102 Cia do 65 BPM. Batalhão, isso é para os senhores terem noção. Porque sabe qual o grande problema nosso? O que eu estou falando para os senhores representando o governo? Nós temos que tomar um cuidado enorme, já achei. nós temos que tomar um cuidado enorme para a gente não se enclausurar muito dentro da sala. Estou falando nós. Estou colocando eu também no make. Eu, o João Leite, os senhores estão lá. Quando a gente se enclausura muito dentro da sala, a gente perde o tato com a realidade. Está igualzinho ministro do STF. Cada hora profere uma decisão que é mais uma merda do que uma decisão realmente fundamentada e calcada naquilo que eles deveriam ser guardiões. Cada hora solta uma batatada. Quanto mais nós enclausuramos dentro do nosso gabinete, dentro do ar-condicionado, apenas com a secretária, apenas na burocracia, dia a dia, a gente deixa de ver e de enxergar aquilo que é o óbvio, que é o tema que nós estamos tratando. Não se pode dar lapso temporal grande de concurso público. não se pode deixar força policial chegar a níveis aviltantes da falta de efetivo. Porque aí não adianta o governador falar, olha, que é o Estado mais seguro. Eu tenho formas de contestar. Tem formas de contestar. mas vamos ver aqui um vídeo do sargento que estava de serviço sozinho, Jonatas Barbosa, usando o uniforme de educação física, desarmado e com um par de muleta dentro de estragamento. Aí a gente pergunta, por que que esse cara é um cara sozinho com a dispensa em definitivo, dispensa de armamento, que é assim que chama na PM? Por que que faz isso? Sozinho? Porque não tem efetivo. Mas criou o batalhão lá em Guaiães, o 65. Aí não tem efetivo. Escala. Aí, graças a Deus, o assessor passou lá durante a campanha e viu a covardia. É essa visão que os senhores precisam ter lá do chão da fábrica, da ponta da linha. Ah, mas eu não sou coronel, não sou comandante do batalhão. Mas você sabe o que é déficit efetivo? Sabe? Põe o vídeo aí para a gente ver. Olha lá. Deputado, olha o constrangimento. A senhora veio procurar aqui apoio da polícia. Eu estou com o sargento aqui, o sargento trabalhando de muleta, de muleta, desarmado, desarmado, sozinho, trabalhando de muleta. Está dispensado e tudo. Aqui não tem tratamento para ele. Ficou aleijado do pé. Foi um acidente que aconteceu com a viatura. eu estou vendo aqui a senhora procurar ele e vai fazer o quê aqui? E sozinho desarmado. Sozinho, escalado sozinho. Aqui, São José da Safira. Aí, isso é um constrangimento total para a população, para a polícia militar, escalar. O companheiro aqui, lá de, parece que ele é de Valadares, parece, não, é de Valadares. precisa de retornar para lá, de ir para lá, para Valadares para poder fazer o tratamento. Ele pertence ao 65, que é o batalhão de Goiães. Olha aí, se eu perguntar à senhora aqui, o que ela quer que faz, polícia desarmada, de muleta, isso é um constrangimento total. Pode parar, pode parar. Eu vi a situação dele aqui, já passou. Não precisa ser especialista, não? Precisa ser especialista de segurança para ver que um destacamento da Polícia Militar. Os senhores lembram do que aconteceu em Santa Margarida com a ação do chamado Grupo do Novo Cangaço? Depois, deputado João Leite, explica para os nossos representantes do governo o que aconteceu em Santa Margarida. Com o cabo Marques, tomou um tiro no peito. Por quê? Só tinha ele e um recruta, um policial recém-formado dentro de Santa Margarida. Foram eles governando, foram governos passados. Mas não interessa se foi no governo passado ou nisso. Nós estamos tratando de supremacia de força e não faz supremacia de força sem polícia, sem efetivo humano. Ah, mas eu descobri lá um major, um tenente coronel, o capitão, o cara é fera em tecnologia, nós vamos contra... Não adianta, já está no osso. Já substituiu tudo que poderia substituir pela tecnologia. não tem como, é efetivo. A situação é muito mais grave que os senhores possam imaginar. Só que aí, chega lá na COFIM, tomou o carimbo do não. Por isso que eu não convidei o comandante da PM. Por isso que eu não convidei o chefe da Polícia Civil. Então, não falem aqui para mim que esse assunto é com o chefe da Polícia Civil. Porque, para ele fazer o edital de convocação do concurso, para ele chamar dos excedentes, ele tem que ir lá e pedir, com o Pires na mão, a COFIM. COFIM, libera, pelo amor de Deus, tantos milhões para eu poder fazer essa convocação? Aí, quem está lá atrás da mesa, está no ar-condicionado, está com a visão fria, tecnicista, distante da realidade do que está acontecendo na rua. E olha o que eu falei para os senhores aqui, que eu não tenho receio de falar a verdade. A minha prioridade é a recomposição do efetivo, é porque quem está na ativa está morrendo de tanto trabalhar, está sufocado. Nós tivemos um episódio aqui recentemente, qual delegacia que foi? Regional de contagem. Por que o preso Saudaceli tomou a arma da investigadora? E quase aconteceu uma tragédia das piores. Falta de efetivo. Não tem supremacia de força. aí fica ali fazendo quebra galho o tempo todo. Escrivão está morrendo de tanto trabalhar, porque não aguenta a sobrecarga. Então, quando a gente faz uma audiência pública, ela serve para mim, que sou deputado, para o deputado João Leite, para os membros da comissão, ela serve para o governo tirar o pé lá, trancado dentro da sala, e vir para cá para acompanhar os clamores. Agora, em primeiro lugar, gente, se oferta segurança pública, e eu não sou um filme mesmo, os senhores não são, porque nós servimos ao povo, deputado João Leite não é, nós queremos servir melhor à sociedade. vou discutir aqui o plantão digital, ninguém está aguentando morrer na fila lá, não, é fila atrás da outra, mas falta, porque optou pelo plantão digital, optou por causa da falta de efetivo, e aí o administrador, seja ele da PM, da Polícia Civil, do bombeiro, começa a criar saídas que depois sacrificam demais aqueles que labutam diariamente. Eu estou aqui com requerimentos, centro de atividade musicais da PM, tinha duas bandas, não tem nenhuma agora, e eles morrem de trabalhar nas atividades de tudo quanto é lado. Nós temos aqui dados que a gente poderia citar aqui para ilustrar essa nossa cobrança do governo, é porque nós realmente debatemos o tema, eu não sou aquele deputado que delega para assessor e fala, não, vai lá e faz tudo, e depois eu vim aqui e repito, igual o Maritaca, não, faço não, assessor para me assessorar, mas eu sei o que nós estamos passando, eu presido a Assembleia Fiscaliza, quando o chefe de polícia vem aqui, eles prestaram contas aqui em junho, eu tenho os dados aqui planilhados pela nossa competente consultoria que está aqui nos assessorando, é grave demais a situação, deputado João Leite, é muito grave, a polícia civil, aquilo ali é o retrato, polícia civil é aquilo, nós temos um déficit gravíssimo, ali o dado só está arredondado, é 44,5%, botou uma 45% ali, é aquilo ali, é quase meio, quase 50%, quase a metade que está faltando efetivo da polícia civil, então o que nós precisamos que os representantes do governo paute, não é difícil o deputado João Leite saber como é que é exerça a função de governar o Estado, não, governar é um ato de escolher prioridades, só que se demorar demais priorizar a segurança pública, nem o próprio governo que vem repetindo várias vezes, estou colocando os trilhos, estou colocando os trilhos, tem quatro anos que eu estou ouvindo isso, o trem vai se carrilhar na segurança pública que não vai conseguir, os próprios quatro anos não vão dar conta de recompor, quanto isso, policiais com sobrecarga de trabalho, eu vou explicar aos senhores diretores e superintendentes, quando falta efetivo, o polícia vai trabalhando, ele vai trabalhando, aí depois que ele vê que a sobrecarga dele está contínua, ele vai no médico, ele pega uma dispensa, esse absenteísmo vai levando, a bola de neve só vai aumentando, que ao pegar uma licença de 30 dias, Aline, Jean, ele sobrecarrega o outro, porque se tinha três na delegacia, saiu um, ficou dois, aí o efeito é assim, isso também funciona lá no destacamento, então tem seis policiais militares, você tira um, porque a linguagem usada lá para rodar a escala fica bem difícil quando você tira um do destacamento, que é a cidade igual a São José da Safira aqui, a cidade menorzinha, tem cidades no Estado, está fazendo consórcio de fração, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso na minha vida, consórcio de fração, cessou meu visitando Águas Formosas, três cidades, tirou o destacamento das três e botou uma guarnição para patrulhar os três municípios, então está chegando um ponto assim muito grave que os senhores precisam ter essa noção, eu não preciso de dado técnico nenhum da CEPLAG, nem da Fazenda, nenhum, nenhum dado técnico, eu preciso que os senhores aqui levem o recado, o apelo que a gente está fazendo para que os membros da Confim pegam o carimbo do não e freiam ele, não vem com o carimbo do não, na hora que o comando, o cheiro de polícia chega e fala, olha, eu estou precisando do efetivo, agora, se quiser realmente economizar, porque a única coisa, ah, mas falou que é o cheiro da polícia, esquece, ninguém contrata efetivo sem dinheiro, agora, se realmente tem a falta do dinheiro, então, porque aqui não pega e chama os excedentes que já passou, que já pagou taxa, que já tem um caminho andado, não ajuda, não diminui o custo, é uma forma de ajudar o Estado a diminuir o custo, por outro lado, também gera emprego, que é benéfico para o conjunto da sociedade, porque não fica aí caçando, ah, deputado, porque eles vão lá no meu gabinete, assim, deputado, eu fiz aqui, pegamos essa informação, não precisa, isso aqui é o seguinte, é caneta da COFIM liberando o recurso e o chefe de polícia falando, convoca, não tem outra história nisso, não existe, não, qualquer outra história diferente disso, agora, o que a gente está tentando mostrar aqui é que realmente a coisa está ficando muito grave, eu peço, desculpa, deputado João Leite, se eu prolonguei na minha fala, a V. Exª visitou Santa Margarida, a senhora podia dar uma palavrinha para nós representantes do governo, qual foi o quadro que nós encontramos a família que nós visitamos do vigilante do Cabo Marcos lá em Santa Margarida e aí eu pergunto, dois policiais resolveriam aquela situação? Bom, eu acompanhei a Comissão de Segurança do Público, deputado Sargento Rodrigues, a Santa Margarida, e visitamos também a viúva do Cabo, eles, os dois, o Cabo e o Recruta enfrentaram o criminoso fortemente armado, um pouco no nível do que aconteceu recentemente em Varginha, que o BOP, ele agiu e muitos criminosos morreram, eu lembro que o levantamento feito, os policiais do BOP tinham 32% do arsenal dos criminosos, os criminosos tinham uma K-52, que derruba até avião, então realmente foi muito difícil aquela visita nossa, a viúva do Cabo, recentemente nós tivemos uma discussão na Assembleia sobre paridade, se a gente deveria dar também para os aposentados da reserva a recomposição da perda inflacionária, eu sou filho de policial, meu pai, eu olhei para os investigadores aqui, meu pai era investigador, eu lembro quando meu pai foi transferido de Belo Horizonte para Juiz de Fora, tinha um pouco contingente de investigadores e Juiz de Fora e meu pai foi e minha mãe ficou com cinco filhos para trás, hoje ela recebe a aposentadoria do meu pai, mas ela enfrentou tudo isso, tem hora que ela fala comigo assim, estou esquecendo de tudo, João, mãe, graças a Deus, mãe, por que graças a Deus, mãe, você foi mulher de policial, mãe, levaram meu pai para Juiz de Fora, ele ficou lá mais de ano e você sozinha com cinco filhos, mãe, por isso que o deputado Sargento Rodrigues deu uma aula para nós aqui, não é? Uma competência dele, mostrando como que essa carreira que vocês estão nela já é diferente das outras carreiras, é diferente, é muito diferente das outras carreiras, pode ser que um investigador, uma investigadora jovem faleça e deixe o cônjuge sozinho com os filhos, como nós vimos, os filhos, os órfãos do cabo de Santa Margarida, mas vimos também isso no governo do PT e nós vimos também em Licínia, no sul de Minas Gerais, um outro cabo morto na frente da lotérica o colete à prova de bala dele estava vencido há três anos, a mãe dela entra e interrompe o deputado Sargento Rodrigues na audiência em Licínia e fala, meu filho chegou em casa e falou que o colete à prova de balas dele estava vencido e ele não sobreviveu. Então, essa é uma atividade que o governo tem que levar muito a sério e eu espero que realmente a gente tenha a convocação de excedentes, daqueles que já passaram, é fundamental que isso aconteça para a gente ter o que nós não tínhamos em Varginha, que é a supremacia de força, mas em Varginha os nossos policiais usaram algo que é fundamental. Eu fui do Exército também, fui soldado do Exército e a surpresa é um elemento fundamental. Tem gente que no outro dia falou assim, por que eles não bateram campainha? As pessoas não entendem, eles tinham 70% a mais do que o arsenal que a polícia militar tinha, o BOP. Vai bater campainha? Não bateram campainha, eles tinham que usar a surpresa para enfrentar aqueles criminosos. vocês imaginem esse Estado de Minas Gerais com 25% da malha rodoviária federal, tráfico de drogas, tráfico de armas. Um dos criminosos que foi morto em Varginha pagaram um avião para o corpo dele ir para Rondônia, R$ 80 mil o avião. Então, o Estado tem que ter esse cuidado mesmo, porque vocês vão servir a população de Minas Gerais. Tem que estar bem preparados e animados também para esse trabalho. Eu não me esqueço do meu pai. Foram tantos anos servindo. E, quando eu fui pegar o atestado de óbito dele, estava escrito não deixe a herança. E eu pensei, eles é que acham, não é? Ele deixou a honra dele. Não deixou dinheiro para nós, não deixou nada, mas deixou a honra dele. Eu tenho muito orgulho dele, investigador de polícia, Valdemar Leite da Silva. Obrigado, deputado João Leite. A presidência convida a tomar assento aqui à extensão da mesa logo aqui atrás. Leonardo Anselmo Alves Dantas, o diretor executivo do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, representando o senhor Emerson, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Minas Gerais, Sindipol. É o Hulk? É ele? É ele, é. Também convidamos Patrick Zanella Oliveira, Laich, representando a comissão de excedentes do concurso de cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o futuro soldado Zanella. Isabela Ferreira Gomes, representando a comissão de excedentes do cargo de investigador. Bárbara Fernanda Gonçalves, Arruda de Brito Ribeiro. Está doido, hein? Que nome? Bárbara Fernanda Gonçalves, Arruda de Brito Ribeiro. Nome de princesa. Sim, as princesas. Ah, não é. Você, vai? É o nome das princesas. Apresentando a comissão de excedentes de escrivã. Bom, ainda bom que ela é escrivã, Ela gosta de escrever mesmo? Junis Miranda Ribeiro, representando a comissão de aprovado e excedente do concurso de auxiliar de perícia. Aí, deputado João Leite, auxiliar de perícia. O tanto que precisa, não é, João? O tanto. Virar o cadáver. Brilhante. É isso mesmo? Brilhante. Aquino Fernandes, representando os aprovados do concurso de perícia criminal. É isso mesmo? Brilhante. Está brilhando, não é? Bom, eu queria... Vamos passar aqui rapidamente. Eu vou... Os senhores presidentes dos sindicatos e a senhora, estão vendo como a camisa está extensa, todo mundo querendo falar. A gente precisa também ouvir os representantes do governo, tem os colegas deputados. Vou pedir para que as intervenções sejam breves. Breves, curtas, objetivas. Ok? Combinado? Então, começo com Aline Rizzo dos Santos, que é presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a ESPOL. A senhora, de esporade, até, no máximo, cinco minutos. Boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, presidente. Boa tarde, deputado João Leite, demais deputados presentes, online. Boa tarde, representantes das entidades de classe, meus colegas de luta. e da Secretaria de Fazenda, Marcelo Alves, João Eduardo e Felipe Afonso. Acho que são... Está certinho? Boa tarde a todos os futuros colegas meus de profissão. Se Deus quiser, nós conseguiremos que vocês sejam chamados. É muita luta, mas nós vamos correr atrás. bom, gente, rapidamente, em cinco minutos, eu quero fazer uma pergunta aos representantes do governo. Por que é que fazem concurso público, chamam mais do que o número, colocam todas as pessoas para fazer todas as etapas, inclusive gastando dinheiro, porque todas essas pessoas, se não forem chamadas, é a mesma coisa que nada. O governo gastou dinheiro à toa. E aí os excedentes são para quê? Suprem vaga. Abre a vaga, entra excedente. O problema é que nós já temos as vagas. Nós já temos até mais, porque o quadro, principalmente, eu falo pela Polícia Civil e a base, nós temos um quadro extremamente precário de quase 50% de falta de efetivo. E aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui, todos que estão aqui, inclusive deputados, eu também rodei o Estado inteiro ao longo dessas eleições e eu pude ver várias delegacias em todo o Estado de Minas Gerais. E sempre é assim. A Polícia Civil está com efetivo extremamente precário quando você chega em uma delegacia. Se a delegacia estiver com uma estrutura boa, é porque foi a prefeitura ou empresários que conseguiram fazer que aquela estrutura seja muito boa. E, mesmo assim, estruturas como, por exemplo, eu acredito, formiga, grandiosa, mas com as portas todas fechadas, porque não tem policial, não tem administrativo. E aí, quando eu venho falar também, eu não falo só, por exemplo, escrivães, parece que tem 1.066 ad-hocs, escrivães que estão fazendo para o ato, mas é ad-eterno, não é ad-hocs, pro ato, não. Na verdade, não são 1.066 pessoas trabalhando. É uma delegacia com três policiais, um escrivão, um delegado e um investigador, mais uns 10 ad-hocs, mais uns 20 estagiários de direito para ajudar o delegado e que, se ficar sem esses, todos os funcionários da prefeitura e o que for, da faculdade, se ficar, para. Então, a Polícia Civil, se tirar todos os ad-hocs, se tirar todos os estagiários e etc., para. E aí, a gente ouve o governo falar que o Estado mais seguro para se viver é realmente mais seguro. Vai ali na delegacia de mulheres, a mulher que é espancada, sofre violência doméstica, chega lá seis horas da manhã, sai meia-noite, seis horas da manhã do outro dia, mas você sabe por quê? Não é culpa nossa, não. Viu sociedade que está ouvindo aí? Quem está assistindo à Assembleia? Não é culpa da polícia, a culpa é do governo, porque nós não temos efetivo, porque não quer chamar, porque o excedente está cheio. Olha só o tanto de gente aqui, quem está assistindo. Então, o governo pode chamar se quiser, o governo tem obrigação de chamar por quê? Porque nós não temos cargo, nós temos muita vaga em aberto. Se faz um concurso para 30, não precisa nem fazer concurso. Então, o que acontece? Promete que vai fazer concurso? Não faz. Quando faz, tem excedente. Se tem excedente, fala que não pode chamar, porque não tem dinheiro. Eu não estou entendendo onde o governo quer chegar dessa forma. A segurança pública não é assim, não. Todo mundo, igual o Rodrigues falou, está lá, todo mundo no gabinete, bonitinho, com ar-condicionado. Agora, vai em uma delegacia trabalhar para ver como é. Vai lá enfrentar a criminalidade, vai receber as vítimas, vai ver como nós estamos passando. Então, aqui, antes de fazer outro concurso, que tem que ser feito mesmo, vamos primar pela economicidade. Tem excedentes? Então, que chame os excedentes para ocupar as vagas, até porque o próximo concurso, acredito eu, se for feito, primeiro tem que chamar os excedentes. Já gastou, o governo já gastou. Então, eu não entendo, sinceramente, eu não sei por quê. Por isso, Rodrigues, por isso, João Leite, que está aqui, os deputados, nobres deputados, eu falo que esse governo, infelizmente, não investe no material humano da segurança pública. E nós, aqui, policiais, estamos doentes. E eu quero só fazer uma outra ressalva. A polícia civil, hoje, está com um grande problema. O policial está doente lá na delegacia, pega o atestado, vai na perícia e volta e fala, não, você não está doente, não, volta para trabalhar. É assim que está acontecendo. Isso é uma reclamação e eu vou trazer aqui, em audiência, vou pedir para o Rodrigues também. Está um absurdo. O policial, ele chega lá quase morto, aí, sim, ele consegue o laudo da perícia. Então, é isso, gente. Vamos chamar todos vocês, nós vamos correr atrás, nós vamos conseguir, se Deus quiser, vamos tentar ser dinâmico aqui, passar a palavra ao deputado e delegado, ali, Grilo, que está participando aqui ativamente. Libere o microfone, Grilo, o microfone está, o seu microfone. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente, companheiros, amigos, deputados, representantes da Polícia Civil, militar, bombeiros, policiais penais, sócio-educativos, todos os excedentes que se encontram aí na plateia. Olha, a falta de efetivo, ela é constante de uns anos para cá. Rodrigues disse muito bem, em determinada época, nós tínhamos o dobro de policiais nas ruas, de Uberaba, vou citar Uberaba aqui, onde eu vivi praticamente 40 anos de polícia, na região do Triângulo Mineiro, principalmente, Araxara, Guari, Uberaba, Iturama, todos esses municípios, Água Cumprida. Então, na verdade, nós sabemos o que é que há falta de efetivo. A Línea disse aí uma coisa muito importante. Hoje, nós temos delegacias que têm muito mais servidores da Prefeitura do que servidores do Estado, que é o primário na representação da Segurança Pública, que é o principal responsável pela Segurança Pública, é o Estado. Mas, tem muitos municípios que têm mais servidores numa delegacia, servidores do município do que do Estado. E aqui, eu vou fazer referência à Polícia Civil e à Polícia Penal, que a Polícia Civil eu vivia a vida toda. A Polícia Penal, eu vivi aí durante quatro anos, três anos e meio, numa intensidade muito grande. E a Polícia Militar, bombeiros, eu vou deixar esses comentários, nós sabemos da falta de efetivo que nós enviamos no município. Mas, eu tenho certeza de que o Sargento Orgilex tem muito mais capacidade para dizer e falar sobre isso do que eu. Por isso, eu quero aqui dizer que a Polícia Civil, quando eu cheguei na Assembleia em 2019, nós tínhamos 544 excedentes para investigadores, nós tínhamos 210 excedentes de escrivães e nós tínhamos 186 excedentes de delegados de polícia. Nós brigamos, Rodrigues brigou, Sheila brigou, nós batalhamos muito, teve dia de eu pegar excedente, botar no carro recorrer para a cidade administrativa para conversar com o ex-secretário de planejamento que era espetacular, que tinha um conhecimento da necessidade muito grande da segurança pública, que era o secretário Otto Levy. E sabe o que aconteceu, gente? Todos, todos os excedentes foram chamados, todos. Aliás, dos investigadores eram 544 excedentes, nós só conseguimos localizar para assumir o cargo 426. Então, nós sabemos que todos os excedentes aí serão chamados. Não existe como não acontecer. O princípio da economicidade, o princípio da razoabilidade e o princípio da finalidade e publicidade é muito, 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 muito dentro da administração pública e da gestão pública. Se nós temos todos esses excedentes e quando nós discutimos dois PLs nessa casa, eu cansei de dizer que a modernização da polícia civil seria a convocação dos excedentes. Seria a chamada desses excedentes que já fizeram as provas, que estão aí e que para investigador foram 30 vagas. Isso é piada. Teve um dia aí que eu disse que 30 excedentes, 30 vagas para investigador de polícia. Olha, Rodrigo, você disse aí de vários, por exemplo, em Santa Margarida, onde um cabo e um recruta faziam o policiamento preventivo e ostensivo da cidade. Nós temos coisas piores na polícia civil. Muitas vezes o cara é autuado, o cara é autuado em IBIAR e lá não tem cadeia. Tem que levar ou para Carmo do Paranaíba ou para Araxá. Sabe quantos policiais botam dois, três presos e saem na rodovia? Policiais civis, um. Eu já vi com um. De Campos Altos, era um policial. Peraí, não vai, não vai, porque isso está errado. Então, fala-se que a polícia é a mais competente do Brasil. Fala-se que a segurança é a melhor do Brasil. Mas isso é muito da fala. Isso não é totalmente a realidade. Nós sabemos disso. E não é por falta de empenho, de boa vontade, de disposição dos nossos colegas policiais civis, militares, policiais penais, não. Não é pela falta deles de comprometimento dessas pessoas, mas é pela falta de número mesmo. Eu, essa supremacia de forças tanto reproduzida, colocada pelo sargento Rodrigues, em 1983, 85, sargento Rodrigues, eu e um investigador fomos prender três elementos. Prendemos dois. Quando fomos prender o terceiro, eu perdi o meu colega, o meu chefe de equipe, Walter C. Campos de Oliveira. Então, eu já experimentei essa questão da supremacia de forças. Se ela não existe, você não deve agir com polícia no momento. Então, eu estou aqui, embora não tenha sido reeleito nessas eleições, aquilo que eu puder fazer para valorizar, para fazer com que o secretário de planejamento ou a secretária de planejamento, o pessoal do CONFIM, principalmente, tenha interesse e tenha boa vontade de analisar a nomeação de todos os excedentes da Polícia Civil. Sem exceção, nós precisamos de escritões, de investigadores, de delegados, de peritos, de médicos, legistas e de administrativos que nos ajudam muito. Estou aqui, sempre estarei, sempre à disposição. hoje, conversei muito com o excedente de um concurso de sócio-educativo. Eu acho que eu tenho certeza que essa comissão vai trabalhar muito nesse sentido e aquilo que eu puder, os meus colegas que estão aí na plateia, que estão em casa, que não puderam comparecer, eu me desculpe, dizer meus colegas, mas eu nunca deixarei de ser o policial que eu sou. eu fui polícia 40 anos de chapéu, como é dito lá na PM. E não vou deixar de ser polícia. É claro, chegou o momento que os muros cresceram. Eu não dou conta mais de pular, né, Rodrigues? Da mesma forma, o sargento Rodrigues também não vai dar conta de pular os muros mais, como nós já pulamos. Mas, na questão de fazer gestão política, embora eu não tenha mandato, eu serei sempre um dos primeiros a entrar na fila para ajudar. Não os excedentes, como disse o Rodrigues, não vocês que estão aí, mas os meus colegas que estão conduzindo presos de uma cidade para outra, 100 quilômetros, com dois presos na viatura e um policial sozinho. Isso está muito errado. Muito obrigado, senhor presidente. Conduz aí os trabalhos. Obrigado, deputado Alegrilo. É bom a gente ter aqui o testemunho de alguém que vivenciou isso na prática, porque, volto a repetir, enclausurado em uma sala com ar-condicionado, a gente não vê a realidade das coisas. A gente precisa conhecer de fato. Vamos passar a palavra aqui, vamos tentar ser o mais dinâmico possível para que a gente possa permitir a participação de um maior número de participantes. sargento Michael André Santos, diretor administrativo do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Que te porada de cinco minutos. Boa tarde, sargento Rodrigues. Obrigado mais uma vez por estar à frente da Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite e deputado João Grilo. Cumprimento aqui o nosso... Eli Grilo. Cumprimento aqui nossos companheiros de luta. ultimamente a Polícia Civil e o Sócio Educativo têm incorporado a Segurança Pública no sentido de luta junto com a Polícia Militar, então deixamos de ser uma força única, uma força individual para ser uma força única. Isso é muito bom. Cumprimento também os secretários que aqui presentes estão. Eu queria começar dizendo que o governador já fez a promessa de 10 mil homens até o final do próximo pleito. Só que em 2020, dia 29, nessa casa, nós tivemos uma audiência pública onde o próprio comandante-geral já tinha avisado que nós tínhamos um déficit de 5.600 homens. Esses 10 mil homens vão ser muito bem-vindos. Em 2023, vão ser 3 mil. Mas aí eu faço uma pergunta. a nível de segurança pública, eu vou ter PM na rua, mas eu não vou ter escrivão para conduzir a minha lavratura de autos. Se eu conseguir passar por essa barreira e conseguir prender esse bandido que o delegado dê a voz de prisão, eu não vou ter quem faça o encarceramento e quem mantenha lá. Então, é muito importante o seguinte, não só a PM, mas a PC e os sócios educativos que também tenham esse efetivo para manter o sistema de segurança pública, porque não é PM, não é PC, e aí nós temos que pensar o seguinte, é todo mundo no mesmo barco. Nós temos que pensar unidos. Já foi a época que PM pensava PM, PC pensava PC, e nós não podemos pensar assim. Por que eu estou falando isso? Porque, a nível interno da PM, nós temos um outro problema. Nós temos alguns pontos dentro da polícia, por exemplo, de atividade meio e atividade fim. Atividade meio, por exemplo, assistência à saúde dentro da PM, moto mecânica, comunicação, rede de rádio, essas coisas. E tem atividade fim, que são os policiais que estão na rua no dia a dia. E aí chega o Black Friday, chega a Operação Natalina e enche de PM na rua. Esses PMs são alunos e são funcionários que trabalham na administração cuidando da saúde, cuidando do rádio, cuidando dos cavalos, cuidando do cachorro. De maneira geral, são pessoas que estavam fazendo serviço administrativo, importantes dentro da PM, são colocados para inglês ver. Essa é a palavra certa. E nós precisamos realmente de efetivo. Aquela dupla, Cosme e Damião, sempre ter policiais, viaturas, motos, cavalos, cachorros na rua. Por quê? Porque é ostensividade. Só que isso traz para a gente um desdobramento. E aí eu peço, Sargento Rodrigues, volto à sobrecarga de tarefas. E aí, secretário, talvez os senhores dentro do escritório não saibam disso, mas o suicídio dentro da polícia é muito grande, principalmente dentro da polícia militar. Todos os dias a gente escuta alguém que tentou suicídio ou que cometeu suicídio. No ano de 2021, se eu não me engano, foram 48 policiais. Então, assim, o número é muito grande. E quando você vai estudar a pressão por tarefas, por missões que são passadas, e aí chega a ser assédio moral. Por quê? Porque a pessoa quer fazer o serviço. E quem está fazendo o serviço de polícia, ele não brinca de ser polícia, ele tem no sangue a vontade de ser polícia. Então, que seja polícia civil, militar, sócio-educativo, é polícia. O que é polícia? Polícia está no sangue, polícia não é uma historinha que eu vou ser polícia. Não, eu nasci polícia. Então, essa é a minha fala, eu acho muito importante. Estamos apoiando também vocês que estão pedindo para serem integrados na força. Acho muito importante que o governo, ele abra realmente as vagas, porque nós estamos precisando de efetivo. e nossa classe, ela está pedindo para o socorro. Se vocês não vierem nos ajudar, se o governo não abrir as vagas, essas 10 mil vagas, por exemplo, vai simplesmente voltar ao status quo, porque em 2020 já tinha 5.600 vagas já em déficit, e hoje são 10 mil e poucas vagas. Então, quer dizer, daqui a quatro anos vai completar o que está hoje. Resumindo, vamos continuar ainda no deságio. Essa é a minha fala. A presidência agradece as contribuições do sargento Michael. Passamos a palavra ao Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que te exporá de cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado João Leite, aos deputados que nos assistem remotamente, deputado Elie Grilo, deputada delegada Sheila. Eu queria dizer, primeiramente, que nós temos muita gratidão por essa comissão, porque ela é a verdadeira trincheira na defesa dos direitos de nós servidores. Então, eu quero pedir a vocês, colegas, que confiem realmente nessa comissão, na pessoa do nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, porque, como vocês, já é a terceira vez que eu participo dessa luta de recomposição do efetivo, e hoje nós temos a satisfação de ter os colegas que lutaram com a gente ao nosso lado. Então, que isso aconteça também com vocês e que vocês venham somar forças conosco. Primeiro, eu queria que o pessoal levantasse a mão quem é do curso de Escrivão, quem é excedente do curso de Escrivão. Bastante gente, não é? Então, Rodrigues, eu queria dizer que essas pessoas são extremamente capacitadas, eu tenho conversado com os colegas, alguns têm pós-graduação, mestrado, doutorado. É importante destacar, deputado João Leite, que o serviço de investigação é um serviço complexo, é um serviço de inteligência, não é só acessar sistema. As pessoas que ficam no ar-condicionado, de repente, devem pensar isso, que as máquinas trabalham por nós, mas não. temos que... Cada um dá sua cota de sacrifício e o trabalho é pessoal, não só da Polícia Civil, mas, como o Maicon falou aqui, de todas as forças de segurança. É a Polícia Militar atendendo ocorrência, é na rua, não é dentro da unidade, é o escrivão, o investigador, o delegado conduzindo a investigação, o perito fazendo os laudos, são laudos de local, e tem que ir no local. Então, precisamos de pessoas. E temos aqui hoje uma turma extremamente qualificada para participar conosco. Eu queria dizer também que nós temos grandes problemas que já foram ditos aqui, que é a questão da sobrecarga de trabalho, o adoecimento e os escrivães ad hoc, que nós temos conversado muito, deputado John Leite, sobre a questão desses funcionários de prefeitura, estão lá dando sua cota de sacrifício, mas não são pessoas preparadas para o cargo. Eles não passaram para um curso de formação. Então, é importante que seja consignado isso. Nós temos uma ação, o Sindicato dos Escrivães tem uma ação na Justiça, justamente questionando a forma reiterada de condução desses escrivães ad hoc nas delegacias. Rodrigues, tem uma coisa importante para destacar aqui, que é a questão da investigação social. Esses colegas passaram por todas as etapas, inclusive, investigação social. Muitos deles tiveram, o pessoal nos seus locais de trabalho e acabaram sendo demitidos do emprego, porque o chefe perguntou, você está fazendo um concurso, então você não tem a perspectiva de continuar aqui na empresa. Então, infelizmente, tem acontecido isso, o prejuízo tem sido enorme e, pelo princípio da economicidade, eu queria chamar aqui a atenção dos nossos, dos senhores Marcelo, Felipe, João Eduardo, porque é preciso aproveitar esses colegas e, hoje, se Minas tem um resultado de lugar mais seguro para se viver, o Estado mais seguro para se viver, isso se deu através de investimento nas pessoas. Isso foi uma herança do que foi plantado há 10, 15 anos atrás. Não é uma coisa imediata, um governo assume e esse resultado vem. Então, é importante, se vocês querem, assim como nós todos queremos que Minas continue sendo o Estado melhor para se viver, é importante investir nas pessoas, é importante prover esses cargos, nomear os colegas que estão aqui hoje. Então, eu faço esse apelo para levar para a COFIN essa nomeação que seja imediata. Tem vaga? Vamos liberar, vamos dar a caneta aí, porque o pessoal está aqui pronto para trabalhar, para somar forças conosco. Por último, eu queria que vocês atentassem, porque está escrito na camiseta dos nossos colegas aprovados aí. Não há justiça sem escrivão de polícia. Então, é essa a mensagem que eu queria que os novos representantes do governo levassem aí para a COFIN, para que, em breve, esses colegas venham somar forças conosco. Eu tenho certeza que todos vocês serão nomeados e estaremos juntos aí somando forças para a Polícia Civil crescer cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Viegas. Passaremos a palavra ao Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindipen. Sou também de esporado de até cinco minutos. Boa tarde, Sargento Rodrigues, presidente da comissão. Quero parabenizar o senhor mediante esse grande trabalho que o senhor vem fazendo aí para as forças de segurança pública. É um deputado aí que realmente se mostrou classista defendendo as forças de segurança pública. Deputado João Leite também que tem apoiado as forças de segurança pública. Nesta casa, os outros deputados, aos amigos, colegas que estão aqui, presidente, dos sindicatos. Senhores, quando se tratamos de forças de segurança pública, forças de segurança pública é coisa séria, porque nós mantemos a ordem e a paz. Mas, da forma que está, em todas as polícias, fica difícil de manter a ordem e a paz. E, se tratando da polícia penal, hoje, nós temos um caos instalado dentro do sistema prisional. Nós temos um caos instalado porque a população de presos, ela, segundo aqui dados do DEPEN, ela está aí em torno de 70 mil presos. Do outro lado, nós temos ali, em média, 15 mil policiais penais para manter a ordem e para manter a paz. Com isso, estão sobrecarregados os policiais penais dentro dessas unidades. Os policiais penais não estão conseguindo manter a ordem e a paz. O número de fuga tenha crescido mediante o baixo número nesse déficit de policiais penais. Então, é necessário que o governo atente também para a polícia penal porque o sistema prisional, os policiais penais, eles estão adoecendo. Nós estamos vendo que o número de absenteísmo, de atestado dentro da polícia penal está em média de 12 a 15 mil atestados. Por quê? Com essa sobrecarga de estar mantendo a ordem e a paz, os policiais penais não estão conseguindo, estão adoecendo. E, no final de semana, cada preso tem direito a três visitas, ou seja, de 70 mil, isso triplica para que os policiais penais possam manter a ordem e a paz. E nós sabemos também que tem um número de 1.700 PSS que, com isso, também serão finalizados agora, no final do ano. Então, a sobrecarga dentro da polícia penal será maior ainda. Hoje, um policial penal está no GIR, ele está no JETAP, ele está fazendo serviço da muralha, ele está fazendo serviço do trânsito interno. Hoje, dentro do sistema prisional, o policial penal está sendo o verdadeiro quebra galho. Por quê? Com o número baixo de policiais, ele está tendo que fazer tudo e isso estão adoecendo os policiais penais. Nós temos aí que o governo abriu 2.420 vagas, porém, chamou também o pessoal excedente que fizeram todas as etapas e, com isso, traz uma economicidade para o governo. Ou seja, o governo vai trazer uma economia muito grande, por quê? De um lado, ele vai chamar os excedentes, do outro lado, ele vai diminuir o número de absenteísmo, o número de baixa que tem dentro da polícia penal e, com isso, quem vai ganhar? Com isso, quem ganha é a população mineira. Mas nós pedimos essa atenção do governo, pedimos que o governo olhe para a polícia penal porque o barril de pólvora está para estourar. Porque sabemos aí, como eu estou afirmando aqui, que esse número hoje de efetivos, 15.640 efetivos e com a baixa no contrato agora, como que nós vamos manter a ordem e a paz? E por que não o governo agora, ele não chama do outro lado os excedentes que passaram nem todas as etapas e falta agora simplesmente a investigação social? Qual que é o problema? Ou seja, vai deixar esse barril de pólvora explodir? Vai deixar que o sistema prisional volte a ter rebeliões? Que o sistema prisional ele volte a ter motins simplesmente porque não tem policiais penais para manter a ordem e a paz? Se você tem um problema de um lado que é o baixo número de policiais, do outro lado com os excedentes consegue minimizar, não consegue resolver, deputado Sargento Rodrigues, porque o déficit é muito grande e os nossos colegas estão adoecendo fazendo tudo. O camarada, desde o diretor, ele é diretor, ele tem que atender, sair para fazer escolta e ir para o dia, ou seja, nós pedimos atenção dentro da polícia penal porque o sistema prisional está prestes a explodir e nós temos aí os efetivos que já passaram, estão capacitados e o Estado vai ter aí uma grande economicidade chamando todos os excedentes. Obrigado. Gia Antone. Obrigado pela participação. A presidência convida o Paulo Vítor de Araújo, Sindicato dos Peritos Criminais, também para fazer uso da palavra por até cinco minutos. O senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado João Leite, nosso grande defensor, demais deputados, ele grilo, delegada Sheila, também colega de Polícia Civil. Bom, espero ser breve aqui. Vou fazer... Eu acho que a segurança pública tem que ser... Ah, cumprimento também os demais gestores aí do Estado. Eu espero ser breve. Eu creio que a segurança pública tem que ser vista de forma conjunta. Nós estamos todos no mesmo barco, porém, que para enriquecer o nosso diálogo, vou fazer só uns apontamentos mais afetos à perícia, que é onde eu estou labutando ali no dia a dia. Primeiramente, creio que os peritos aqui são os mais privilegiados, porque nós conseguimos subir 500% o número de vagas deste último concurso, que era de 21 vagas, um absurdo, para 127. Então, nosso quadro previsto é de 900 peritos criminais, esse quadro foi previsto em 2013. Hoje nós contamos com pouco mais de 560, vamos alcançar aí 700. Então, vamos ficar felizes com 70% do nosso quadro preenchido. Então, um pouco acima da média de 50% que está sendo denunciado aqui nessa comissão. Só que eu queria dizer aqui, acho que é importante a gente lembrar que um pacote de anticrime em 2019 foi colocado sobre a responsabilidade dos peritos criminais todo o vestígio que vem a ser seguido durante um processo penal. Então, incumbe agora aos institutos de analítica por meio das centrais de custódia, bem como das unidades regionais de custódia do interior, ficar responsável sobre toda a prova apreendida por todos os órgãos, por todos os agentes da segurança pública. e, dessa forma, é óbvio que demandaria uma série de recursos adicionais a serem afetos aos peritos que não veio. Inclusive, nosso chefe na semana passada, hoje faz uma semana, ele promulgou a resolução 8.240 da qual ficam as unidades de perícia responsáveis sobre todo o vestígio recolhido em local de crime ou recolhido por qualquer agente de segurança, sem qualquer tipo de prestação. Nosso sindicato já vem denunciando essa situação já há algum tempo, já foi pedido aqui uma audiência pública especial sobre esse tema da cadeia de custódia, porém, nós não temos sendo atendidos de forma alguma. Então, a gente pensa que, de uma forma a sanar um pouco esse prejuízo, a convocação de todos os classificados à carreira de perícia criminal já seria suficiente para poder ajudar um pouco mais nessa situação, bem como a convocação dos nossos auxiliares técnicos que vão ser ainda divididos tanto para a carreira de preso criminal como para o auxiliar de necrópsia, porém, o número de 40 é irrisório, ele não atende nem mesmo a demanda do Instituto criminalístico, imagina aí nosso interior com mais de 70 postos de perícia. Então, fica aqui nossa manifestação, nossa denúncia, a esse respeito, tem vários postos de perícia no interior que eles trabalham isolados das delegacias, com o perito trabalhando sozinho, agora vocês imaginam o perito criminal sozinho fazendo custódia de ter apreensões de toneladas de droga, todo o armamento que vai seguir durante o processo inteiro até ser descartado ou ser encaminhado ao Exército, é uma responsabilidade muito grande e é uma total insegurança por parte não só do perito criminal que está ali no posto de perícia, como também da sociedade, porque a qualquer momento, caso nossos inimigos fiquem sabendo dessa fragilidade do sistema, nós somos, estamos sendo, nesse momento, o elo mais frágil da corrente, nesse sentido. Está bom, senhores? É isso. Um abraço e com Deus. Agradecemos ao Paulo Vitor, e convidamos o Leonardo Anselmo Alves Dantas, Leonardo, que representando o Sindipol, Sindicato Policiais Civis de Minas Gerais. O senhor tem a palavra? É o Hulk? É. Segundo o João Leite, é o Hulk. Com licença, aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputado João Leite. Obrigado pelo apelido, mas quero dar boa tarde também aos outros deputados que não estão aqui, que estão acompanhando remotamente essa comissão. A gente tem que agradecer primeiro essa oportunidade e lutar por vocês, que eu acho que, nesse caso, vai ser mais tranquilo. O déficit é muito maior do que só todos vocês entrando. A gente precisa de uma enormidade de pessoas. Eu acho que o governo tem que sensibilizar e entender a necessidade de todos os policiais, indiferente de ser investigador, escrivão, perito, médico. A gente está muito defasado. Eu vou ser bem sucinto, porque eu quero que as meninas que estão aí representando vocês falem mais. Acho que é importante sentir o apelo de vocês, que cada um de vocês está aqui desesperado para assumir essa nova função, que é um orgulho e é uma honra. Os demais já falaram tudo isso. Acho que é o suficiente. Obrigado. É Luísa Barreto, pegando as crias da João Fierro. As crias da João Fierro. Não é, Bruno? Muito obrigado. Ela é boa demais. É bom, mas eu não acho que não. Vamos convidar aqui a moça que estão ofuscando o brilho dela. Brilhant, aqui no Fernandes, representando os aprovados no concurso de perito criminal. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimento a toda a bancada, senhores deputados, senhor sargento Rodrigues, João Leite, delegada Sheila, Ligrilo, os componentes representantes do Estado. Boa tarde, aprovados. A nossa luta é conjunta. Acreditamos que não existe mais ou menos em questão de segurança. todos são importantes e que todos lutem para que todos entrem, porque as vagas existem e, a cada dia a mais, a gente vê a desvalorização dos policiais e que isso não aconteça aqui em Minas Gerais. eu faço parte da comissão dos aprovados do perito, de perito criminal, como o representante do sindicato do perito criminal falou, nós, entre aspas, estamos um pouco privilegiados em relação aos demais cargos pelo fato de aumentarem o número de vagas ocupadas, não existentes, porque as vacâncias existem e não são poucas. a própria CEPLAG divulgou mais de 170 vagas, porém, publicaram 21 depois de nove anos sem concurso. Então, a gente fala de municípios com três peritos efetivos para rondar, fazer o trabalho de mais de 21 municípios, então, três peritos para mais de 21 municípios. Então, a falta de efetivo acontece em todos os cargos. E, por mais que, com muita luta, foi possível aumentar o número de convocados, não existem excedentes. Corrigindo, existem dois excedentes que passaram em todas as fases. E esses dois excedentes, agora com o curso de formação finalizando em dezembro, vai haver outra turma para dois excedentes. Nós, que fizemos o concurso final de 2021, de lá para cá já tem um ano, quantas novas vacâncias surgiram? Só em outubro foram mais de dez vacâncias. O que vai acontecer ao longo de 2023 sem nenhum praticamente excedentes? sabemos que foi pedido a convocação desses dois excedentes, mas não foi atendido e a turma está formando. Então, o nosso pedido agora é aproveitem os aprovados. São poucos e tem um ano inteiro pela frente. Se fizer um concurso amanhã, Minas ficará aí um ano inteiro sem ninguém para poder chamar, sem nem sequer pessoas para poder participar do curso de formação. Então, nossa luta, senhor deputado, representantes do Estado, deixe que a perícia entre junto com esses novos excedentes na nova turma de formação. a gente quer contribuir para o Estado. Não tem excedentes para compor uma nova turma e é só o cargo de perito que isso aconteceu. Não porque foi um concurso justo, mas porque foi um concurso, assim como de todos nós, com vagas publicadas muito aquém do que o Estado necessita. Aproveitem os aprovados. Nós passamos. nós só queremos a oportunidade de fazer parte dos excedentes. Obrigada, gente. Obrigado, Brilha, pela participação. vamos chamar a Bárbara Fernanda Gonçalves Arruda de Brito Ribeiro. É a senhora com um nome imenso. Bárbara Fernanda Gonçalves Arruda de Brito Ribeiro. Já tem o sobrenome do Maria também? Já acrescentado? Já. Já? Porque senão... Acrescentei. Se acrescenta mais um sobrenome aí, eu vou te falar. Não ia dar conta de escrever, não. Nem que isso. Chegasse para se preencher formulário. Falar, ô meu Deus. Bárbara, você tem a palavra. Fique à vontade. Boa tarde, senhores. Cumprimento os senhores deputados, o senhor sargento Rodrigues, o senhor João Leite, os demais representantes da mesa. Cumprimento meus amigos aprovados, companheiros de luta. Eu quero salientar aqui, senhor deputado, que nós não estamos pedindo para fazer as demais etapas do concurso. Nós já passamos em todas as etapas. O nosso concurso aconteceu em dezembro de 2021 e as demais etapas foram acontecendo e o concurso foi homologado em junho de 2022. Ou seja, o nosso concurso é válido até o meio do ano de 2024. o governador anunciou recentemente que haverá novo concurso para a Polícia Civil no próximo ano. Só que eu quero deixar claro que, não sei se o governador se atentou a isso, mas ele não poderá nomear os novos candidatos sem antes nos nomear. Nós temos prioridade de nomeação. E outra coisa que eu quero salientar é que foram priorizados os peritos e os médicos legistas no Assembleia Fiscaliza. Todos os excedentes foram nomeados. Não há mais excedentes de peritos nem médicos legistas. E nós, escrivães, que temos um déficit de quase 50%, não fomos contemplados. E há que se dizer ainda que nós temos um número enorme de escrivães ad hocs nas delegacias. Isso é muito sério. O Bruno deixou claro aqui que o sindicato juizou uma ação civil pública que está para ser julgada. Só basta o julgamento para essa ação civil pública. E, se esses escrivães ad hocs forem retirados das delegacias hoje, a polícia civil para. Não haverá atendimento. E isso é muito sério. Nós estamos aqui na luta para sermos nomeados. Nós investimos tempo, investimos dinheiro também nas fases. Cada um aqui, eu creio que, gastou em torno de 2 mil a 3 mil reais na fase de exames médicos, ou até mais, as pessoas que moram em outras cidades. E foi gasto também mais de 12 milhões dos cofres públicos no nosso concurso. Então, nos nomear é prezar pelos princípios de economicidade, da eficiência, da administração pública. Obrigada. Obrigado a Bárbara. Vamos convidar aqui o Patrick Zanella Oliveira Lange, representando a comissão dos excedentes do concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Que disporá de 5 minutos. Patrick. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade. A oportunidade de dar fala em nome dos meus colegas é aproximadamente 600 excedentes do concurso da Polícia Militar, que anteriormente eram 72 mil inscritos. E, atualmente, chegamos no nível de apenas 680, incluindo homens e mulheres. gostaríamos de pontuar que, neste concurso, atualmente, está acontecendo, está tendo a Turma 2, que foi convocado recentemente, se não me engano, em agosto, 200 candidatos para suprir as desistências e as desistências e reprovações do exame médico para a capital e, por volta disso, para o interior. Fora isso, não foi invocado nenhum excedente. gostaria de agradecer o apoio dos deputados que, em peso, fomentaram a nossa luta. Conseguimos a aprovação de mais de 60 deputados estaduais, entre deputados federais também. Gostaria de pontuar também que, para se terminar todo o trâmite desse concurso para botar um policial militar na rua é um tempo de aproximadamente dois anos, dentre a inscrição no concurso, dentre as fases do processo e o curso de formação. Ou seja, abrindo um novo edital, como o comandante-geral e também o vice-governador eleito anunciaram, vai demorar demais para estar colocando gente para dentro. Ou seja, a convocação de excedentes seria uma decisão mais pontual, acertada, e que zela pelos princípios da eficiência e da economicidade. Infelizmente, o limite da idade da PM está chegando para alguns. Por isso, muitos não poderão tentar, mas, caso não sejam convocados, espero que não, aqueles que fizeram o concurso, que prestaram, terão grandes chances de passar, pois são pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, que deram sangue para estar passando e possivelmente passaram novamente, mas, infelizmente, a idade chega para alguns. E na PM, diferente de outros concursos, o limite de idade é 30 anos. Eu gostaria de pontuar isso. E também que a nossa convocação prima pelos princípios da eficiência e da economicidade, princípios fundamentais da administração pública. Gostaria de pontuarmos isso e agradecer pela oportunidade, por todo o tempo despenhado pelos deputados e de todos aqueles que lutaram por nós até aqui e que vão continuar lutando até o dia 13 de dezembro e até mais ou até antes, caso dê tudo certo. E é isso. Obrigado, Patrick. Vamos convidar agora o senhor Galeno Aécio Simeão Gontijo, representando a comissão dos aprovados do concurso de delegado de Polícia Civil. Boa tarde, deputado. Boa tarde. A todos. Agradeço a oportunidade de falar aqui representando a comissão dos aprovados para delegado. Cumprimento os deputados que estamos assistindo remotamente, todos aqui presentes, o pessoal da CEPLAG, que representando a Luísa Barreto, que já nos recebeu uma vez, fomos muito bem recebidos por ela. E, assim como o colega que fez uma exposição sobre peritos, fizeram uma exposição sobre investigador, sobre a Polícia Militar, nós faremos uma exposição um pouco mais técnica apenas sobre os delegados, uma vez que o Sargento Rodrigues muito bem delimitou durante a fala dele que a CEPLAG, ela muitas vezes preza pela tecnicidade, ela pesa pelos pontos principais, é uma posição do governo e, dessa forma, é isso que nós vamos expor de uma maneira bem sucinta. Imagina que tem uns cinco minutos que os delegados eu gasto. O quadro da Polícia Civil de Minas Gerais, ele tem uma abertura para até 1.800 delegados. Nós temos 1.800 delegados possíveis em Minas, mas isso é um número que hoje não é alcançável. Dentro dos 1.800 delegados, nós temos hoje mais ou menos 1.100 delegados que compõem os quadros hoje da Polícia Civil. Contudo, nós sabemos que o orçamento em Minas Gerais, não apenas em Minas, mas no Brasil inteiro, ele é restrito. Então, dentro das leis de responsabilidade fiscal, dentro do orçamento que vocês prezam, há um limite prudencial. O limite prudencial, isso, delimitado pela lei de responsabilidade fiscal, muito bem seguido por vocês. E o limite prudencial delimita que é possível e tem que ter 1.214 delegados em Minas. Então, o limite prudencial coloca um limite baixo, ou seja, podemos ter 1.800 delegados, o limite prudencial coloca 1.214 e nós temos 1.100 delegados. Nesse sentido, os delegados que estão aprovados em todas as fases no concurso, eles não, mesmo se todos forem nomeados, não chegam aos 1.214. Após a abertura do concurso, concurso esse que se encerrou, foi homologado agora em junho, como bem salientado pela colega, com validade até 2024, então, nesse período, não pode ser nomeado ninguém além do nosso concurso. Após esse concurso, já houve mais de 60 vacâncias, sejam elas exonerações, aposentadoria, demissão. Então, o quadro de delegado, ele não é extremamente deficiente, assim como os outros também, perto de 50%, mas nós estamos muito abaixo do limite prudencial. O sargento Rodrigues fez uma fala muito interessante em que ele disse que a segurança pública é, sim, um direito de todos, mas também é um dever do Estado e não adianta apenas cumprir tabela. Se for para cumprir tabela, como disse o sargento Rodrigues, nem a tabela está sendo cumprida nesse caso do limite prudencial. E isso é o que nós pedimos que olhem com um pouco mais de cautela, tendo em vista a tecnicidade particular desse caso e de todos os outros também, porque uma delegacia não funciona sem delegado, uma delegacia não funciona sem escrivão, uma delegacia não funciona sem investigador, uma delegacia não funciona se todos não estiverem trabalhando de forma efetiva. Não precisa ficar repetindo sobre todos os princípios da economia, eficiência, eficiçidade, tudo isso, porque o concurso público da Polícia Civil ele gastou em média de 12 milhões de reais. Apenas o concurso de delegado foi por volta de 5 milhões de reais. Então, nesse sentido, todos os delegados que estão aqui presentes, eles estão aprovados em todas as etapas, não tem nada de discussão de pedir cláusula de barreira, não está pedindo discussão para ser convocado para novas etapas, não há nenhuma, se assim posso falar, não há nenhuma tecnicidade que impede a convocação dos delegados assim que possível. Nós fizemos vários estudos, esses estudos foram apresentados para a CEPLAG, foram apresentados para vários deputados, e esse estudo está todo dia desatualizado. Esse estudo foi atualizado antes de ontem e ontem saiu mais um delegado. Esse estudo vai ser atualizado hoje e amanhã vai ser convocado uma colega nossa que acabou de entrar, Renata, que vai tomar posse no Paraná. Então, todo dia estão saindo delegados. Se primarem por tentar fazer outro concurso em que não é possível a nomeação até junho de 2024 de outras pessoas que não sejam agentes, o quadro da Polícia Civil, especificamente o delegado, que é o que estou aqui discutindo, vai lá embaixo. Vão ser várias exornações, várias saídas, e, nesse ponto, não há nenhum limite, não há nenhuma restrição orçamentária, não há nada na lei de responsabilidade fiscal que impede a nomeação de todos os delegados aqui presentes. e, apenas para finalizar, sobre a questão ou não de aproveitamento de pessoas que estão aprovadas, há um parecer da AGR, número 14587-06, em que ele não apenas aconselha, como fala, que é mais econômico e mais eficiente a nomeação daqueles que já estão aprovados. Então, nesse sentido, para não ficar repetitivo, agradeço a todos a oportunidade, o sargento Rodrigues, o João Leite, os delegados que estão aqui acompanhando, aqueles que nos acompanham virtualmente, e encerro a minha fala aqui pedindo mais uma vez para a CEPLAG, Luísa Barreto, todos vocês que estão aqui, acompanharem exatamente essa fala técnica, que os sentidos financeiros da lei de responsabilidade fiscal, o número de vagas, o déficit de quase 50%, nada disso é impeditivo. Já tivemos reuniões com a Cúpula da Polícia Civil, com o doutor Joaquim, doutor Irene, conversamos com diversos deputados e todos também apoiam o pleito dos deputados, investigadores, esquivãs, em que é necessária a nomeação. Encerra aqui a minha fala e obrigado, deputado. Agradecemos o senhor Galeno, convidamos para fazer uso da palavra Junis Miranda Ribeiro, representando a Comissão dos Aprovados e excedentes do concurso de auxiliar de perícia, que tem feito extremamente falta aos trabalhos da perícia e da medicina legal, inclusive causando, senhores representantes do governo, situações extremamente difíceis com essa questão dos corpos que ficam aguardando essas periças. Então, é algo muito grave que precisa ser tratado e os auxiliares de perícia são importantíssimos demais para que isso possa ter celeridade, inclusive um momento de dor que as famílias passam e eles que atuam diretamente. O senhor tem a palavra. Boa tarde, o excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, ao excelentíssimo senhor deputado João Leite, os demais que participam aqui da banca, os representantes do governo e os demais colegas que aqui todos estão com o mesmo pleito para conseguir aí uma vaga na nossa luta e nessa batalha. Hoje estou aqui representando esse cargo de auxiliar de perícia, é um cargo novo com edital que foram previstas em 2022 com 40 vagas apenas. Um cargo se inicia aí novo com apenas 40 vagas. Tivemos 1.778 aprovados neste concurso e até o momento só tivemos a nomeação de 40 candidatos no qual foram chamados e estão realizando aí o curso de formação na Cadepol. Eu gostaria também de salientar aí o Sindipecle, que nos apoiou, agradecer-lhes aí pela ajuda, o nosso representante aqui do Sindicato dos Peritos Criminais, o Paulo, o senhor Paulo, e dizer que esse cargo, por ser um cargo novo, ele será de uma extrema necessidade para o trabalho e o serviço na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, visto que, se os auxiliares de perícia forem atender, que até o momento tem na ativa os 553 peritos criminais da ativa, com mais os 117 que estão no curso de formação, irá somar aí um total de 670 peritos criminais na ativa. Se os auxiliares de perícia criminal foram auxiliar cada perito criminal, ou seja, 40 candidatos para atender toda a demanda dos 853 municípios e atender a medicina legal, o Instituto de Criminalística e os demais postos de perícia. Então, esse quantitativo é um quantitativo muito ínfimo. Queremos salientar também que a cadeia de custódia havia 628 servidores que prestavam serviço para este órgão e foram entregues para a perícia criminal. Esse serviço é um serviço que poderá vir ser prestado juntamente com os peritos criminais, os auxiliares de perícia. Então, eu gostaria de fazer esse pedido a todos os deputados e mais os representantes do governo que se sensibilizem e possam convocar o maior número de auxiliares de perícia criminal. E, no mais, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de todos os meus colegas que foram aprovados, estão excedentes neste cargo de auxiliar de perícia e agradecer a todos que aqui estão presentes. Muito obrigado. Obrigado. Passaremos a palavra agora à última inscrita. senhora Isabela Ferreira Gomes, representando a Comissão de Excedentes de Investigador. A senhora tem a palavra. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao sargento Rodrigues, a todos aqui presentes, e gostaria também de agradecer a oportunidade de fala. Eu gostaria de frisar também que nós aqui estamos aprovados em todas as etapas do concurso de investigador. Nós não estamos pedindo cláusula de barreira, quebra de cláusula de barreira, nós estamos aprovados em todas as etapas. Eu sou Isabela, representante da Comissão de Investigadores, e gostaria de falar que no ano passado foi aberto um concurso para 30 vagas apenas do cargo de investigador, apenas 30 vagas, e nós somos 176 excedentes, sendo que entre maio de 2021 e julho de 2022 já são mais de 200 cargos vagos. Então, a vacância é maior do que o número de excedentes aprovados em todas as etapas. A última grande nomeação de investigadores aconteceu no ano de 2019. De 2019 até esse ano aqui atual, essa data atual, são mais de 544 cargos vagos. Ou seja, nós apenas 176 excedentes. Sendo que, desses 176 excedentes, 59 já se encontram na Cadepol no cargo de escrivão. Então, não vai sobrar 120, 130 excedentes no cargo de investigador. E, visando, pleiteando que a nossa nomeação pela economicidade, pelo princípio da economicidade, a pergunta que eu faço é por que não nomear os excedentes? Nosso concurso tem validade de dois anos. Chamar novos candidatos aprovados em um eventual novo concurso realizado pelo Estado na nossa frente, configura preterição arbitrária. E gostaria de agradecer novamente na oportunidade de fala, falando que nós aqui, aprovados em todas as etapas do cargo de investigador, viemos a pleitear nossa nomeação pelo princípio da economicidade. Agradecendo a oportunidade. Obrigado, Isabela. Na verdade, eu havia me equivocado. O último inscrito é o senhor Rafael Soares de Freitas, representando a comissão dos aprovados do concurso da Polícia Penal. Que disporá de até cinco minutos. Bom, boa tarde, meus colegas policiais, futuros policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, dos cargos técnicos da Polícia Civil também. Agradecer aqui à mesa, na pessoa do seu deputado, Sargento Rodrigues, sempre foi um grande expoente na Segurança Pública Mineira. Eu vou citar aqui alguns dados técnicos para os nossos convidados aqui do governo. O pessoal já falou bastante sobre os princípios constitucionais da economicidade. Vou citar alguns números aqui para vocês. Hoje, a Polícia Penal dispõe de cerca de 13.600 policiais ativos, hoje. E esses 13.600, eles estão distribuídos em torno de 182 unidades prisionais. Dessas 182 unidades prisionais, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público já pediu interdição de 62. por falta de policiais, dentre outros problemas. Nós temos aí, agora, finalizando, em dezembro, 1.700 agentes de segurança penitenciários temporários, aqueles que prestam o concurso através do processo seletivo, o PSS. E o governo já chamou os candidatos para realizarem as etapas agora de um novo PSS, compondo 3.500 policiais. Logicamente, toda a classe da Polícia Penal tem certeza que eles são extremamente gratos a esses profissionais, que eles vão chegar lá para poder aliviar uma carga de trabalho que é exaustiva dos nossos colegas policiais. mas a verdade tem que ser dita. O processo seletivo simplificado não contrata policial, contrata agentes de segurança penitenciário temporário, que o nosso secretário também já deu entrevista falando que eles não fazem serviço de policial penal. Então, isso está meio que pacífico. O déficit de policiais penais é superior a 5.000 policiais. E hoje, o total de aprovados do concurso, contando, lógico, as vagas e mais os excedentes, é em torno de 4.700. Devo lembrar também que esse ano, com o apoio dos deputados, a Polícia Penal ganhou esse status de polícia. Ela foi incluída no 144 em 2019, se não me engano, e esse ano ela foi incluída na Constituição Mineira. E, quando ela foi transformada em polícia penal, os antigos agentes de segurança penitenciário se transformaram em policiais penais, eles absorveram também algumas outras funções extramuros. Então, assim, não tem como você executar com excelência um serviço de policial penal se você não tem efetivo. Muitas pessoas, às vezes, não prestam muita atenção, mas um serviço de escolta, onde você tem que pegar um preso tirá-lo da unidade prisional e levar para um hospital para receber um atendimento, não vai um policial penal, vai mais. Até pelo princípio de supremacia de forças, igual eles já citaram aqui várias vezes. Então, a única coisa que nós estamos pedindo aqui é que seja feita a justiça. Nós, candidatos, gastamos também, juntamente com os colegas da Polícia Civil, mais de R$ 2 mil com exames médicos. Isso porque grande parte também dos candidatos são fora do Estado. Uma viagem para Belo Horizonte para fazer uma etapa não fica por menos de R$ 500, não. Então, é muita gente que, inclusive, se endividou para poder correr atrás de um sonho, que é pertencer a essa Polícia Penal de Minas Gerais. Queria agradecer, então, novamente, aos senhores que estão me escutando, aos parlamentares e pedir aos representantes do governo que, com esses dados que eu levei para vocês, voltando a citar aqui, o próprio TJ e o Ministério Público interditou 62 unidades por falta de efetivo. Toda semana tem notícia no Jornal O Tempo, na Itatiá, é de princípio de motim. Então, assim, a pólvora, como o nosso presidente do sindicato falou, já está prestes a explodir o barril de pólvora. Não falta muito, não. Então, agradecer a vocês aí. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado. 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 A presidência agradece a participação de todos. A gente procurou aqui ser o mais democrático possível para atender aqui a todas as vozes que queriam se manifestar na tribuna. Eu indago aos representantes da CEPLAG, se fala os dois ou se fala um? Fala os dois? Um só. Quem vai falar? João. Ok. Então, vamos passar primeiro a palavra ao senhor João Eduardo Chaves de Paula, diretor central de gestão da Força de Trabalho da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando esse ato a doutora Luísa Cardoso Barreto. O senhor tem a palavra. Essa fala aqui? Isso. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os deputados aqui presentes na figura do deputado Sargento Rodrigues, todos vocês que vieram aqui hoje nessa audiência pública. Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder prestar os esclarecimentos e falar em nome da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Senhor deputado, eu encaminhei para vocês isso, uma apresentação. Quando ela fica disponível para os participantes, essa apresentação? Fica. Ok. Que aí eu vou falando de alguns números em relação ao que esse governo já conseguiu fazer em prol da área de segurança de 2019 para cá. E é claro que depois a gente vai prestando os outros esclarecimentos. Deixa eu ir acompanhando aqui porque fica um pouco longe para mim. Bom, inicialmente falando sobre a Polícia Civil, que eu acho que é a instituição que está mais representada aqui hoje nessa audiência, foi aprovado pelo Comitê de Orçamento e Finanças, pelo Fala do Cofim, 684 vagas para a abertura desse concurso público. Foram 30 para a carreira de investigador, 397 para escrivão, 62 para delegado de polícia, 9 para a carreira de médico-legista, 21 para a carreira de perito criminal, 51 para a carreira de analista da Polícia Civil e 114 para a carreira de assistente técnico, perdão, para técnico-assistente da Polícia Civil. Por que desse quantitativo? Hoje, já foi discutido aqui, já foi trazido por diversas pessoas que tiveram a oportunidade de falar, o Poder Executivo do Estado, desde outubro de 2015, mais especificamente desde 30 de setembro de 2015, encontra-se acima do limite prudencial de despesa com o pessoal. Isso significa que o Estado gasta mais com o pessoal do que ele poderia gastar. Durante todo esse período, ou seja, há mais de sete anos, o Estado continua acima desse limite prudencial de despesa com o pessoal. Então, o que o Estado pode fazer durante esse período em relação à sua força de trabalho? meramente repor perdas de pessoal. Então, à medida que vão acontecendo vacâncias por aposentadoria de servidores, ou no caso de militares, a ida para reserva remunerada, falecimento de servidores, ou então exoneração por algum motivo, a gente pode fazer a reposição desses profissionais. Então, sempre que a gente faz uma análise de um pedido de concurso público que chega da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da SEJUSP, a gente analisa esses valores máximos. Então, na época em que esse concurso público foi aprovado na Polícia Civil, esses eram os limites com os quais a gente podia trabalhar em relação a essas vacâncias. Então, senhor deputado, a gente não trabalha por questões relacionadas ao limite, às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o número de cargos criados em lei para as carreiras, e sim com as vacâncias que a gente pode repor que aconteceram de outubro de 2015, 30 de setembro de 2015, até a data atual. Seguindo em relação a essas aberturas de concurso que foram aprovadas neste governo, nós tivemos também, que já foi citada, abertura de concurso público na SEJUSP, para 3.117 cargos, foram 427 para a carreira de assistente executivo de defesa social, 2.420 para a carreira de agente de segurança penitenciário ao policial penal, e 270 para a carreira de agente de segurança socioeducativo. esse concurso está em andamento, nós já fizemos as nomeações das vagas previstas de assistente executivo de defesa social. Não, é só para eu, porque não vai ter a entrevista depois, desculpa. E estamos nas etapas da prova para a polícia penal e para agente de segurança socioeducativo. Em relação à polícia militar, de 2019 para cá, nós já autorizamos um concurso para 160 vagas de oficiais, 120 vagas para o curso de formação de oficiais e até 30 vagas para o estágio de adaptação de oficiais e 2.010 vagas para o curso de formação de soldados. Posteriormente, 84 cargos, sendo 60 para auxiliar de saúde militar, 12 para auxiliar de comunicação, 7 para armeiros e 5 para auxiliar de motomecanização de viaturas policiais militares e 3.170 vagas, sendo 170 para o ingresso de cadetes, que são oficiais do QOPM, 60 vagas para oficiais do quadro de oficiais, 2.821 vagas para praças do quadro de praça da polícia militar, 109 vagas para praças do QPE, sendo 80 para auxiliar de saúde militar, 15 para auxiliar de comunicação, 9 para armeiros, 5 para auxiliar de motomecanização e viaturas policiais militares. Em relação ao corpo de bombeiros, nós também abrimos concurso para 30 vagas para o quadro de oficiais, 10 vagas na função de médico e 10 vagas na função de médico e psicólogo do quadro de oficiais de saúde, 145 vagas para o curso de formação de soldados, depois 21 cargos para o quadro de oficiais do corpo de bombeiros militar, e por fim, 364 vagas para o curso de formação de soldados e 21 vagas para o curso de formação de oficiais, totalizando 500... Eu esqueci de falar o total, pessoal, deixa eu voltar. Então, todo para a Polícia Civil foi esse concurso de 684 vagas, para a Sejuspe 3.117 vagas abertas em concurso, para a Polícia Militar 5.574 vagas abertas em concurso, tentando sempre acompanhar essa questão da anuidade, do ingresso dos policiais militares, para o corpo de bombeiros 591 vagas. Além disso, além desses concursos que foram abertos durante esse governo, de 2019 para cá, nós também fizemos a nomeação dos profissionais relacionados a esses concursos e a outros que já estavam abertos anteriormente a 2019. Então, na Polícia Civil, nós nomeamos 165 candidatos, sendo 51 análises da Polícia Civil e 114 técnicos assistentes, 662 do concurso que foi citado anteriormente, nas mais diversas carreiras da Polícia Civil, 65 candidatos para cargos de delegado de polícia do concurso de 2018, 152 aprovados no concurso de 2018 para cargos de escrivão também. Nomeamos delegado de polícia em outros momentos, também desse edital, também mais escrivões, escrivãos desse mesmo edital, 425... 425 cargos à carreira de investigador de polícia do edital de 2014 e, por fim, mais uma outra nomeação de delegados desse concurso de 2018. Então, ao todo, este governo nomeou 1.689 pessoas para atuarem na Polícia Civil de 2019 para cá. Em relação à SEJUSP, nós fizemos a nomeação dos 211 candidatos aprovados dentro do número de vagas para a carreira de assédio na função de auxiliar educacional para atuarem no sistema sócio-educativo e, na Polícia Militar, esse quantitativo de nomeações está muito aquém do que efetivamente foi feito, é porque esse aqui foi o pedido que chegou ao COFIN, mas houve ingresso de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concursos já homologados para os seus respectivos cursos de formação. O Corpo de Bombeiros, nós fizemos a nomeação dos 500 candidatos aprovados no concurso para admissão do curso de formação de soldados, também preenchendo todas as vagas do concurso de 2018. E, por fim, a gente cita aqui as contratações temporárias que foram feitas no âmbito da Sejusp, que foi um total de 2.843 contratações temporárias, muitas delas em reposição a profissionais que a gente não estava com o concurso aberto, outras, inclusive, para auxiliar naquele momento de pandemia, que foi um momento um pouco de caos dentro das unidades prisionais. Então, assim, a gente trouxe essa apresentação, senhor deputado, foi para mostrar que o governo não está medindo esforços na tentativa de repor a mão de obra que está sendo perdida dentro do sistema de segurança do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Nós temos os nossos limitadores, principalmente, a questão fiscal relacionada à LRF, mas esforços não estão sendo medidos, não estão sendo... não estamos medindo esforços para a gente garantir que haja essa reposição o mais célebre possível dessa força de trabalho, à medida que vão acontecer nas vacâncias. Não é um processo imediato, então, assim, a vacância, ela acontece, a instituição, muitas vezes, espera acumular um certo quantitativo de vacâncias para o dirigente máximo da instituição fazer a solicitação ao COFIN, o COFIN caminha para a análise da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, que faz essa análise técnica, submete novamente ao COFIN, o COFIN delibera, depois dessa deliberação é feita a autorização ou a negativa dos pedidos. Nesse meio tempo, vão acumulando novas vacâncias e nada impede que as instituições façam novas solicitações enquanto os concursos estiverem abertos para a nova análise e deliberação posterior do COFIN e, dessa forma, a gente consegue, aos poucos, e fazendo essa reposição da força de trabalho das instituições da área de segurança. Mais alguma colocação, senhor Jundlar? No momento não, senhor deputado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você se refere aos limites, você está se referindo ao limite da lei de retornado fiscal, é isso? Sim. Porque seria bom que o senhor colocasse aqui quanto que o governo tem gasto com o pessoal. Quanto está extrapolando o limite? Ou quanto falta para atingir esse limite? Porque, senão, fica uma resposta muito genérica. Já que o senhor adentrou para um campo mais específico, mais técnico, seria bom que o senhor trouxesse essas respostas aqui para a gente. Porque, assim, quem sabe a compreensão de quem está aqui na expectativa e a nossa compreensão, até porque nós vamos fazer o Assembleia Fiscaliza. O comandante da PM vai estar aqui dia 12, às 15h30. o chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança e o comandante do Bombeiro no dia 15 estarão aqui de manhã e tarde. Então, seria bom que o senhor colocasse esses números para a gente conhecer, porque fica mais fácil até a compreensão de todos nós. E, para saber o que a gente aporta também no requerimento, aliás, na lei orçamentária, se a gente consegue ajudar o governo a fazer algum remanejamento, já que a gente vai ainda discutir aqui e aprovar a lua, seria bom o senhor trazer essas informações para a gente. Eu até pedi aqui para a minha equipe os dados certinhos, senhor deputado. A gente está em 48,6% da receita corrente líquida sendo utilizada com despesas de pessoal. Isso significa que a gente extrapolou o limite prudencial de despesas com pessoal e está bem próximo do limite máximo de despesas com pessoal, que é 49%. Vamos por dados. O senhor disse 48,6%. 48,86%. Ponto 86, que é o quê? De gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida. Gasto com pessoal. Receita corrente líquida. Isso. O limite prudencial está em torno de 46,8%. 46,55%. E o limite máximo é 49%. Então, na verdade, a gente está mais próximo do limite máximo. Uma coisa é prudencial, outra é máximo. Do que do prudencial. Então, o máximo ainda não foi atingindo. Em outros momentos, sim. Nesse momento, a gente está só acima do limite prudencial. E o que nós teríamos aqui, traduzindo em números, o que poderia ser, hoje, autorizado a fazer? Hoje, a gente consegue trabalhar com as vacâncias que aconteceram das últimas autorizações para cá em relação às vacâncias das carreiras das áreas de segurança. Então, as vacâncias que aconteceram das últimas autorizações para cá são passíveis do Poder Executivo Estadual solicitar a reposição delas. Esse é o nosso limite. Para as áreas de saúde, segurança e educação são as áreas essenciais. Saúde e educação. E segurança. Ok. Mais algum dado que o senhor queira fornecer? Não, só isso. Quem vai falar pela fazenda? CEPLAG e fazenda são essas mesmas informações? Bom, hoje, os senhores têm os números da vacância? Bom, os dados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, eles estão num sistema diferente, exclusivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que eles utilizam. o que a gente está fazendo sempre em relação a eles, tentando substituir todas as vacâncias que eles nos apontam dentro dos pleitos de nomeação em cargos efetivos. No caso da Polícia Civil e da SEJUSP, nós temos as informações da Polícia Civil em relação às vacâncias e da SEJUSP também. A SEJUSP, o quantitativo de vacâncias é bem considerável. A gente tem um concurso autorizado hoje para a carreira de agente de segurança penal, agente de segurança penitenciária, agente de segurança socioeducativa, em que, uma vez homologado, a gente vai conseguir utilizar essas vacâncias para fazer as nomeações que são necessárias do concurso. E as vacâncias da Polícia Civil, a gente está trabalhando quase sempre com os limites. Então, sempre que chega uma solicitação de nomeação da Polícia Civil, a gente faz análise técnica considerando esses limites. Então, por isso que gera certo estranhamento. Por que só abriu 21 vagas para... Qual foi que abriu 21 vagas? 30 investigadores ou 21 perito criminal inicialmente, depois nomeou mais... A gente conseguiu fazer uma nomeação maior. É porque a gente sempre está trabalhando com esse limite de vacâncias. O que a gente tinha em outubro de 2015, o que tem atualmente, a gente faz essa dedução e a gente trabalha com esses valores. Então, os pedidos podem ser sempre atualizados pelas instituições dentro desse limite. O secretário Matheus Simões, eleito vice-governador, esteve semana passada lá no encontro sobre o sistema de tecnologia de segurança realizado pela Polícia Militar lá no Prado. E ele anunciou lá para os oficiais de praça que estavam presentes que o governo tem a pretensão de abrir concurso para os próprios quatro anos da ordem de em torno de algo em torno de 10 mil vagas para a Polícia Militar. Os senhores sabem disso? Não, essa informação ainda não chegou até a gente. Ele... Gente, calma, calma. Ele anunciou, e isso está, inclusive, em vídeo de redes sociais já. Está no WhatsApp, está, eu... Por coincidência, eu não tinha acesso à informação oficial, mas, manuseando o Instagram, acabei vendo de uma policial militar, uma pessoa que eu tenho conhecimento, que é uma pessoa séria, e ele falou abertamente para os oficiais de praça lá. inclusive apontando que até o meio do ano, aliás, até lá no março, dia 20 deste mês, de dezembro, dezembro, estaria autorizando 3.250 vagas para a Polícia Militar. sim. É uma informação que fica meio contraditória. Se a gente já tem uma sinalização, eu até pensei, poxa, se ele fez isso, vai até facilitar um pouco o nosso trabalho na comissão, porque se vai abrir 10 mil vagas num concurso nos próximos 4 anos, e eu queria pedir a... Está aqui? Aqui, de onde nós traímos isso, doutora Laura? O tempo. Aqui, jornal Tempo. Vice-governador eleito, Matheus Simões, anunciou nesta quinta-feira, dia 24, que o governo do Estado vai abrir mais de 3 mil vagas para o concurso PUL para a Polícia Militar em 2023. É com muita satisfação que anunciamos o próximo concurso da Polícia Militar para mais 3.250 homens. concurso já autorizado pelo governo do Estado. Teremos um concurso para a Polícia Militar em 2023, frisou. O anúncio ocorreu durante a segunda edição da Feira de Inovação Tecnológica em 9 de 2022, que ocorre em Belo Horizonte, precisamente lá onde é o Cefap. Simões disse ainda que serão 10 mil vagas previstas para os próximos 4 anos. O vice-governador eleito estava acompanhado do coronel Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar. Os concursos da PMG envolvem quadro de formação de soldados na capital interior, com de formação de oficiais, prestimento de quadro para a área de saúde e área técnica. Em relação ao Sertão, em 2023, reportagens tomaram informações sobre a história de empresa e a corporação. A matéria será atualizada. Isso... Oi, Kéo. Mas, senhor deputado... Oi. 3 mil a gente tem ciência. É o que eu falei aqui quando a gente estava fazendo a apresentação. A última autorização para a Polícia Militar foi dada, no final deste ano, agora, de 2022, foi abertura de concurso para 3.170 vagas, sendo 180 para o ingresso de cadetes, 60 para oficiais do QOS, 2.821 para praças do QPPM, 109 vagas para praças do QPE, sendo 80... Naquela distribuição que eu falei, de auxiliar de saúde militar, auxiliar de comunicação, vaga de armeiro, auxiliar de moto-mecanização de viaturas policiais militares. Então, essas 3 mil que o senhor citou, nós temos sim conhecimento, passou por nossa análise, foi autorizado. Essas 10 mil ao longo dos quatro anos deve ter sido um levantamento que o governo fez junto à Polícia Militar das vacâncias que vão acontecer ao longo desse tempo para a gente poder ter uma previsibilidade. Quando o senhor fala, o senhor João Eduardo, que passou pela nossa análise, quem autoriza? É o senhor? É a secretária de planejamento ou é o secretário de fazenda? É o Comitê de Orçamento... O COFIN, que é o Comitê de Orçamento e Finanças, tem a participação de todos esses secretários. Eles deliberam em conjunto em relação a todos esses pleitos que chegam, que têm qualquer tipo de relação com o orçamento. A nossa área faz a análise técnica desse pedido. Então, agora, os senhores e senhoras que estão aqui entenderam agora a resposta final. E quem dá essa resposta? Autorizo ou não autorizo? É COFIN. Então, o senhor João Eduardo Chaves de Paula é o diretor lá da CEPLAC. Ele é da área técnica. Eles fazem a análise técnica e fazem o assessoramento direto aos secretários. E os secretários que vão reunir e falar. Autorizar. Não é o comandante geral da PM. Foi por isso que alguns perguntaram à minha assessora, doutora Laura, por que a gente chamou o comandante da PM? O comandante da PM deseja muito que seja autorizado, deseja muito que convoque os excedentes. O chefe da Polícia Civil, a mesma coisa, mas esbarra na COFIN. Então, é bom que vocês entendam isso de uma vez por todas, para não ficar, às vezes, dando, vamos falar aqui na linguagem popular, não é? varada na água. Aqui, eu estou aqui com uma matéria aqui, o novo concurso da PC já está agendado para 2023, diz o governador. O governador Romeu Zema informa que o novo concurso para a Polícia Civil está previsto para 2023. O governador de Minas Gerais, candidato à reeleição, Romeu Zema, anunciou a realização de um novo concurso para a Polícia Civil. De acordo com ele, o edital será publicado em 2023. Para o ano que vem, já está agendado o concurso para a Polícia Civil, disse em entrevista à TV Integração, sexta-feira, dia 2. Zema não mencionou o número de vagas, nem quais cargos devem ser contemplados no próximo concurso. Entre 2021 e 2022, o governo de Minas realizou o concurso para carreiras policiais civis na área administrativa da Polícia Civil. Para as carreiras policiais, os editais foram publicados no ano passado, com 519 vagas para nível superior. E aqui entra detalhes de cargos. A seleção reuniu um total de 113.872 inscritos na tabela abaixo, vejo a quantitativa por cargo. Aqui é inscrição. Aqui já é para encher a linguista a matéria. O que nos deixa preocupados é que, mesmo a gente tendo aqui a presença da parte técnica, a gente falta respostas mais conclusivas. o senhor sabe quantos já têm autorização, porque isso aqui é uma fala do governador na Polícia Civil. A do vice-governador foi agora, dia 24, 24 de novembro. que, assim, eu, de certa forma, eu confesso aos senhores, quando eu vi a notícia, eu acho um peso a menos na comissão que eu presido. Porque o problema vai voltar para essa comissão. Essa é a comissão de mérito que trata esse assunto. A política estadual de segurança pública afeta essa comissão. E aí, nos requer uma atenção maior ao orçamento do Estado. Porque, se o governo não priorizou, a gente vai encontrar aqui, juntamente, debatê-la na comissão de fiscalização, mostrar para eles a necessidade de um maior aporte de recursos nesse tipo de rubrica do Estado para que o governo tenha condições. Então, eu pergunto aos senhores, que aqui representam o governo e aqui o interlocutor João Eduardo Chaves, para a Polícia Civil, essa fala do governador nesta entrevista aqui, ela é real? Tem alguma previsão? O que o senhor me diz em respeito à Polícia Civil? Senhor deputado, sinceramente, a gente não recebeu formalmente ainda na minha área técnica essa solicitação dessa abertura de novo concurso público para a Polícia Civil. A gente acredita que, se foi uma promessa do governador, provavelmente já foi alinhado com a Polícia Civil e vai ser encaminhado para a nossa análise técnica em breve. Bom, nós temos aqui uma solicitação permanente aqui dos excedentes. Nós temos aqui excedentes da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, inclusive da Polícia Militar até internamente, que eu acho que o concurso do CFO, que abrange tanto civis como militares, um concurso muito pequeno. E, corra isso chegar em 2024 não ter a formatura de oficiais. Essa é a informação que eu recebi dos excedentes, dos atuais excedentes. Qual é o que o senhor diria aqui para esses excedentes que estão aguardando esse chamamento? O que eles pedem e o que a comissão e todos os deputados que aqui também falaram, o deputado Alegria, o deputado João Leite, insistentemente, falei com mais frequência aqui, até pelo fato também de ter sido autor do requerimento, da necessidade dos efetivos. o que o governo, o que a CEPLAG, o que a Fazenda tem feito de forma concreta para que possa realmente minimizar os efeitos desse déficit. Já que a Polícia Civil, isso não tem como esconder deles que a Polícia Civil tem um déficit de 45%. Não tem como esconder. Por mais que a área seja técnica e os dados sejam internos do governo, quando chega aqui na Assembleia Fiscaliza, os comandantes têm que apresentar para a gente. E o dado está batendo. Tanto é que, como eu falei, ali é 44,5%. Eles simplesmente vieram e arredondaram, só isso. Os dados prestados aqui, a comissão. E, volto a insistir, eles estarão aqui, comandante PM, dia 12, às 15h30, e o secretário de Segurança, chefe da Polícia Civil do Bombeiro, no dia 15. Assembleia Fiscaliza que é uma programação prevista na Constituição do Estado que os secretários e chefes de polícia têm que vir prestar informações sobre as atuações semestralmente. Eu pergunto aos senhores, que aqui representam o governo, e aqui o senhor João Eduardo que está falando em nome do governo, qual é a perspectiva que o governo tem para convocar esses excedentes? o que o governo tem feito ou o que o governo pode fazer? Porque, às vezes, os senhores não têm uma resposta ou não estão autorizados a dar uma resposta tão, eu diria, conclusiva, mas, às vezes, os senhores têm algumas informações que podem trazer aqui algum tipo de, eu diria, de tranquilidade maior para quem está aguardando, não só nos excedentes, mas aí um grifo nosso aqui, questão da recomposição dos efetivos, que é algo assim latente e realmente tem feito um estrago enorme nas instituições. Os senhores precisam entender que a falta de efetivo tem levado a situações extremas. Eu acabei de receber o e-mail lá de presidente Olegário, estão escalando policiais sozinhos. Na cidade de Coromandel, foi uma, que eu não cheguei a ler aqui, olha, que eu provei requerimento aqui, seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar, pedindo providência para reativação imediata da sala de operações da 98ª Companhia do Quadragés BPM Coromandel. Segundo informações após a instalação do sistema de segurança no quartel Câmeras e Alarme, no dia 12 de 6 de 2022, o serviço de radiooperador da fração foi desativado, passando as atribuições deste para o comandante do turno. Desde então, o comandante de turno tem que acumular a função de atendente na companhia. Para quem não sabe, intendente é que toma conta do armamento, dos rádios, dos equipamentos, ele chama intendente, porque talvez os senhores que estão lá na CEPLAG não vão entender uma linguagem bem mais própria da polícia, e demais atribuições que antes eram executadas pelo referido militar da SOF, que é a sala de operações. Então, o cara passou assim, o comandante do turno, o atendente, o intendente, a SOF. Por quê? Pela falta de efetivo. Três funções. Se eu não explicar isso aqui para o senhor, os senhores não vão entender. O cara que, traduzindo aqui, o soldado, o cabo, o sargento, que trabalha dentro de uma intendência, onde chega lá na repartição do quartel, tem grades, tem uma segurança maior, porque ele entrega munição, pistolas, ponto 40, 9 milímetros, fuzil, 7.62, os carregadores, os rádios, ele é intendente. O da SOF é a sala de rádio, é telefone, é rádio, comunicador com a viatura, é a população ligando. Então, o intendente, SOF e o turno. Precisa entender, assim, como é que a coisa está ficando. Eu citei aqui as frações, consórcio de frações. Então, por isso que a gente insiste, quando eu fiz o requerimento, convocando a doutora Luísa Barreto, convocando e não convidando, e o secretário de fazenda, o secretário Igor Eto, ô, deputado, o senhor já começa já, mas com a medida bem mais dura, convida primeiro, aí eu convido, aí eles não vêm. Porque, uma coisa, são os senhores aqui falarem, outra coisa, são os titulares da pasta. Tem pesos diferentes, peso diferente. então, aí você quer ter uma linha propositiva com o governo. Pode olhar que aqui, a audiência pública transcorreu absolutamente tranquila, uma audiência propositiva, porque esse pessoal aqui quer trabalhar, essa turma que está aqui quer trabalhar. Eu não menti, não minto para eles. Minha primeira preocupação é com a sobrecarga de quem está na ativa. Primeira preocupação. agora é óbvio, a entrada do excedente, ele contempla duas situações, ele reforça o quadro de policiais da ativa, ele diminui a sobrecarga dele e ele atende também até a questão do próprio emprego, que o Estado tem que ser colaborador, impulsionador, não é à toa que o Estado chega e fala nessa empresa que não vai ter imposto aqui, município, Estado. Por quê? Porque tem interesse que aquela empresa se instale e que ela gere emprego. Da mesma forma, o Estado também trata de uma área. Agora, como eu sou também técnico dessa área, da área da segurança, e quando eu conheço o chão de fábrica, eu conheço os dois lados. Eu não sou aquele especialista que foi lá na FMG e fez o concurso e não sabe o que é o chão da fábrica. Eu fui soldado, eu fui cabo, eu comandei Rotam durante seis anos. Então, eu sei, eu trabalhei no Copom, lá no 190. Então, eu sei o que é a área operacional e eu sei a falta, tanto é que, e, obviamente, presidi na comissão e lidando aqui. A situação, eu queria que os senhores levassem. O assessoramento não é só dizer sim, sim ou não. O assessoramento é também dizer aquilo que pode até ser que o titular não gosta de ouvir. A situação é cada vez mais grave. E ela se agravou de forma tamanha que, até então, a maior situação era com a Polícia Civil. Aí passou a PM também. A PM está extrema, estrangulada. Porque não existe Polícia Militar fazer policiamento dentro de quartel. Não existe. Você só faz policiamento em rua. Policiamento ostensivo preventivo é só rua. Se você não tem efetivo, não adianta. E o número, eu confesso que o governo realmente não deu muita sorte. O governo Zema não deu muita sorte nesse interrenque de 2019 até agora. Porque cada chacoalhada que dava em Brasília, tanto é que o coronel Giovanni Gomes da Silva pediu que na reforma da Previdência dos militares colocasse um adendo prorrogando por dois anos. que era até 31 de dezembro de 2021. Mas a turma vai vendo cada mexida que dá em Brasília, o pessoal assurou. Então, nesse ponto, eu tenho que confessar que o governo não deu muita sorte. Não deu muita sorte nesse período de ter tanta saída da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, foram bem menos por causa do que é uma carreira nova, mas na Polícia Civil, Polícia Militar e o Bombeiro, a vacância foi muito maior. Por quê? Porque a cada proposta que surgiu em Brasília é que embaixo o cidadão fala assim, espera aí, como é que a carreira funciona da gente? Você quer servir à instituição, mas chega uma hora se você não pensar em você, você não pensa na sua família. Eu saio agora ou saio daqui a dois anos? E se mudar lá? E eles me trouxer mais cinco anos no longo, como aconteceu com os militares. Enquanto aqui nós aprovamos a emenda constitucional 104, de 16 de agosto de 2020, em plena pandemia, a gente fazendo aqui manifestação aqui fora, Jean estava aqui, estava todo mundo aqui para a Polícia Civil, Polícia Militar, mantivemos 30 anos aqui no Estado, lá nos militares eles tomaram uma lenhada, aumentou mais cinco. Então, e aí, inclusive, foi, inclusive, as mulheres também saíram de 25 no Estado, que a gente tinha alcançado aqui, saltou para 35 lá. Então, eu confesso que o governo passou por esse período difícil, só que quem está trabalhando, ele não tem culpa que o legislador federal mudou a Previdência, ele quer que ele tenha o efetivo para que ele possa descansar, para que ele possa ter uma escala compatível com a dignidade humana, com as condições, ele tem que ter descanso para ele retornar no outro dia. eu não consigo dar segurança se eu não tenho sequer a minha condição física restabelecida, de sono, de descanso, enquanto policial civil, policial militar, policial penal, vale para todo mundo. Às vezes, eu não cito um outro, de vez em quando, não só não cito outro. A gente está falando aqui das forças de segurança. João Marcos, o senhor tem alguma notícia? O senhor tem alguma perspectiva para que os nossos excedentes aqui possam aguardar com um pouco menos de ansiedade? Olha, senhor deputado, eu já fui candidato de concurso público, eu sei o tanto que isso gera ansiedade. Você pode ter certeza que o nosso compromisso vai ser analisar essas vacâncias com a maior celeridade possível. Como eu expliquei, existe um trâmite interno, existem discussões internas, mas o objetivo é dar celeridade aos provimentos, às reposições na área de segurança pública. Nós vamos levar todos os apontamentos para os secretários que compõem o COFIN, não somente para a secretária Luísa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, mas também para os demais secretários que compõem o comitê e eles deliberam em conjunto, eles tomam essas decisões em comitê. e eu acho que a nossa análise é técnica. Como eu te trouxe, nós somos de uma área que faz uma análise meramente técnica, a gente esbarra nessas questões legais, nas questões fiscais, nas questões relacionadas ao orçamento, mas você pode ter certeza que esforço não está faltando para a gente conseguir o mais breve possível cada vez mais continuar fazendo os concursos públicos, fazendo as nomeações necessárias na área de segurança, como o governo tem feito desde 2019. O Marcelo Alves, o João Eduardo e o Felipe Afonso. Esse e-mail, que eu não vou para proteger a fonte, aqui, está saindo 28 do 11, 22, 16. O senhor deveria fazer uma visita em Presidente Olegário, policiamento sozinho, no pelotão durante várias horas, policial escalado no centro da cidade sozinho. O comando do pelotão não está dando a compensação de horas, sendo que o militar, que tem menos horas, está com 30 horas. Vários militares sobrecarregados psicologicamente. O comando do pelotão está omisso sobre isso. Nem PA, que é o portal administrativo, não responde. vai aqui o e-mail. E aqui eles mandam o print de tantas horas, soldado, fulano de tal, de tantas horas, cabo, fulano de tal. É isso que nós estamos falando. Estão falando de algo que realmente, ah, eu vou fazer isso. Até porque, se alguém falasse, ah, não, está fazendo isso aqui porque está próximo a eleição, não. Não passou, não. Eu não estou fazendo audiência pública para ter dividendo político. Poderia fazer, mas é até bom citar esse exemplo. Passou a eleição. Estão preocupados com a questão realmente, porque está ficando muito grave. Fui até orientado ali pela assessoria, o deputado não passa o vídeo lá, não, porque era bom vocês passarem o vídeo. Lá de Santa Margarida, vocês assistiram o cabo tomando um tiro no peito. E aí, um soldado recruta do lado dele. Dois policiais de serviço no destacamento. Não tem supremacia. Ah, foi no governo passado. Foi. No governo passado. 2017. De lá para cá, não aumentou, abaixou o efetivo. Por essas situações que aconteceram. Em 2019, veio a aprovação da primeira reforma da Previdência, se eu não estou equivocado com a emenda constitucional 104. Aliás, 104, não, 106. 106, 109. E aí, depois, veio dos militares. O fato é, os senhores que estão assessorando e fazendo essa análise técnica, precisa... Eu vou pedir aqui à consultoria que solicite um pedido de informações, solicitando que a CEPLAG informe a esta comissão, com a brevidade possível, sobre os números da vacância dos cargos de delegado, de escrivão, de perito, de investigador, de auxiliar, de perícia, os administrativos da Polícia Civil, de policiais e bombeiros militares, de policiais penais, de sócio-educativo, que informe qual é a vacância atualizada, até porque nós vamos realizar audiência daqui a pouco. Porque o que nós não podemos, gente, é conviver com o que nós estamos convivendo, que é a realidade que é extremamente grave. e eu espero que os senhores que aqui se encontram tenham essa sensibilidade. Lembrem-se das minhas palavras. O gabinete, a sala confortável nos tira, nos distancia da realidade. E, muitas vezes, a visão técnica, se ela for exagerada, o tecnicismo, ela também nos tira essa visão de poder trabalhar. Porque o governo é assim. Não pode. Vê uma pressão enorme, aí pode. Não é o caso deles aqui. Eles estão fazendo uma... participando da audiência pública de forma democrática, respeitosa, atenciosa, mas clamando para que o governo está... Volto a repetir, a minha preocupação enquanto presidente dessa comissão é porque eu estou vendo os efetivos despencados. Eu não passei ali o vídeo, não. Prochamento aqui, unitário, no centro de Belo Horizonte. Põe uma viatura, liga o Giroflex. Eu não falei aqui também, não. Eu acabei esquecendo de falar. Eu rodei essa campanha em diversos quartéis sem sentinela. Alguém tem noção do que é um quartel de polícia sem sentinela? É a casa com a porta aberta. Só que não é qualquer casa, não é? É um lugar onde tem armamento, tem bomba, tem culete, não é? Tem servidores lá, trabalhando na área burocrática, que, inclusive, pode ser surpreendido. Posso aqui nominar diversos batalhões que eu visitei sem policiamento, sem sentinela, que é o cara que fica tomando conta. Entra carro, entra pessoas sem sentinela. É a gravidade que a gente está deparando. Eu queria agradecer a presença do senhor Marcelo Alves dos Santos, do senhor João Eduardo Chaves de Paula, do professor Felipe Afonso Costa, agradecer a presença de todos os sindicatos, associações, agradecer a presença aqui dos nossos excedentes, eu já aprovei logo no início da reunião, não sei, talvez, se vocês tenham percebido, nós faremos uma visita ao secretário de governo, Igor Eto, faremos uma visita, nós não vamos deixar de cobrar do governo, porque eu tenho absoluta consciência da necessidade que se tem de recompor esses efetivos. Volto a repetir, quando eu ouvi a fala do senhor Matheus Simões, eu falei, opa, vai diminuir um pouco o meu trabalho, porque vai ter concurso, e agora, até ela, para o dia 20 de dezembro, virar um concurso de 3.250 vagas para soldado da Polícia Militar. muito provavelmente a estratégia seja essa, muito provavelmente a estratégia é essa. Foi por isso que eu aprovei aqui o requerimento pedindo a prorrogação, que contraria, contraria aquilo que a administração prega, que é essa economicidade, que é essa razoabilidade que está previsto no texto da Constituição do Estado. Ou seja, o Estado precisa ser inteligente na hora de carrear os seus recursos, de forma tal que ele consiga fazer mais com menos. Eu gastei com o excedente, o excedente passou por essas fases. Ele pode ser convocado para que eu abro outro concurso e gasto? Porque não é só o custo financeiro. Para um edital ficar pronto, por exemplo, da Polícia Militar, você leva um ano para ele finalizar. Não, dois anos é para estar com esse policial lá na rua. Então, é muito tempo, muito tempo. Ok? Nós vamos fazer a visita ao secretário, à comissão, o requerimento está aprovado, e eu espero que os nossos representantes aqui da CEPLAG e da Fazenda tenham o zero e lembrem das minhas palavras. Lembrem de quem realmente conhece aquilo que está sendo tratado aqui. Porque, por força de ser representante pelas urnas, eu tenho o dever de ir até a ponta da linha. E é isso que nos diferencia de quem está preso dentro de uma sala sem ter contato com as pessoas na ponta da linha. O vídeo do sargento de muleta não é por um acaso, é porque a gente estava lá. Se a gente ficasse só aqui dentro da Assembleia, você também não ia ver o vídeo, não. e ali é a realidade. E é deste governo, foi agora, foi agora, no mês de setembro, esse vídeo, mês de setembro. Então, a gente vê isso aí e a gente fala assim, ah, não é possível que o governo não vai fazer esforço, não é possível que o governo não está vendo a necessidade que tem ou vai esperar uma rebelião lá na penitenciária, não é, Jean? Vai esperar uma rebelião? Porque os policiais penais estão indo fazer escolta e não tem como revezar. O cara está ficando lá no civil de 24 horas dentro do hospital. Olha que escala maluca é essa? Onde você se viu você ficar 24 horas dentro do hospital? Porque o preso está lá dentro da sala. Aí eu pergunto ao senhor e senhora, tem condições de um ser humano ficar 24 horas fardado lá dentro do hospital? Eu falei isso lá na audiência, lá na comissão, falei, olha, tem que ter pelo menos um revezamento de 12 em 12. Não é que o que foi revezar não está de serviço, não, ele está na escala, mas ele tem que trocar para ele ter condição física. E o outro também, 24 horas dentro do hospital. Ah, mas por quê? Porque não tem efetivo. Estive lá em Goiânia, em Goiânia, recebi a policial penal na reunião, ô, deputado, três policiais aqui no final de semana para tomar conta de não sei quantos presos. Então, é assim. Aí você chega na Polícia Civil, plantão digital, vamos fazer o plantão digital, faz o plantão digital, beleza. Aí as viaturas da PM estão lá, 10, 15, 20, 30, 40 horas, que é o pior, senhores, com a vítima e a testemunha lá dentro da viatura. Preso não, o preso está preso, está custodiado. Como é que pode mofar lá no xadrez da viatura? Não tem problema nenhum. Eu não sou dessa comissão que é aqui, não tem nada a ver com direitos humanos de bandido, não. Essa comissão aqui é outra coisa. Então, ele pode apodrecer lá no xadrez, lá para mim, não tem problema nenhum. Quem não pode é a vítima e a testemunha. E está acontecendo, constantemente acontecendo, o plantão digital. João Leide aprovou o requerimento da comissão, vai lá em Betim no final de semana, não tem ninguém para atender. Então, se uma mulher for agredida lá, e é exatamente no final de semana que o cara enche a cara na cachaça, não tem para atender uma ocorrência de lei Maria da Penha. Então, está assim no Estado inteiro. Eu poderia ficar aqui, senhores, falando de uma série de exemplos que está acontecendo recentemente na prática. Cortando folga em férias em dezembro agora. É. Mas, quem sabe que o governo possa ter um pouquinho de lucidez, quem sabe aqui o Marcelo Alves, o João Eduardo e o Felipe Afonso, leve, olha, a coisa está ficando... Ou a gente aproveita os excedentes que estão aqui, diminui o gasto, vamos fazer uma continha aqui melhor, vamos olhar aqui o que a gente consegue fazer, chama o máximo que puder para diminuir, porque até lançar um novo edital, até esse edital for aprovado, até essas pessoas fazerem a prova, fazerem as outras fases do concurso para falar estou pronto. Só aqui, seis etapas que ela falou. Espero que os senhores tenham consciência daquilo que a gente está falando aqui, do apelo que a gente está fazendo aqui para os senhores. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, no dia 6, às 10 horas, para debater o funcionamento do chamado plantão digital da Polícia Civil. Determine a lavatura da data e encerra os trabalhos. Obrigado.